Stay with me Uma tapeçaria pequena virar uma fábrica de sonhos, pode? Claro que pode! Aê! Cairon, conta pra gente como que começou tudo isso, de onde saiu a ideia de abrir o seu próprio negócio. Fala um pouquinho pra gente da sua história. Nossa, minha história é complexa. Da onde saiu foi com meus 12 anos de idade. Eu comecei trabalhando com o meu tio. A intenção de eu entrar no segmento de tapeçaria foi pra eu pagar as mensalidades da capoeira, que na época o meu sonho era ser profissional da arte de capoeira. E minha mãe, por ser algo da periferia, a gente se unia com um monte de molecada. Ela falou, não, isso daí eu não gosto, não aprovo. Então, se você quiser fazer sua capoeira, você tem que trabalhar e você arcar com os custos aí que dá do esporte pra você. Entendi. Aí eu falei, meu, quem eu posso recorrer pra pedir um emprego com 12 anos de idade? Aí tinha o meu tio na família, que na verdade é a minha tia Vânia e o meu tio Bino. A minha tia, que é de sangue, que foi casada com ele, que ele já tinha uma tapeçaria na época. E eu cheguei lá e falei, tio, eu preciso de um emprego pra eu poder pagar as mensalidades da capoeira. Aí ele falou, meu, mas você com 12 anos de idade, o que você vai fazer aqui? Eu falei, ah, deixa eu aí. Falei, ah, o máximo que eu posso pagar pra você é 50 reais por mês. Na época foi um ano de 2000, 99 pra 2000. Tinha 12 anos, eu falei, tá bom, a capoeira eu acho que era 20, ainda sobrava 30. Falei, tá ótimo, tá ótimo, eu vou aceitar esse emprego. Só que na época a gente só poderia trabalhar até meio dia, porque tinha escola. Entendi. E eu comecei a trabalhar lá e comecei a me identificar, cara, com o que eu fazia. E inconscientemente eu comecei a fazer as paradas e receber elogio pra galera. Galera começou a ver o meu trabalho, o público, o cliente começou a olhar o resultado do meu trabalho e começou a me elogiar. Isso com 12 anos ainda. 12 anos. Caraca. Cara, aí eu falei, meu, pô, capoeira é legal, mas aqui também eu tenho reconhecimento. Naquela época a gente sempre quer ser reconhecido, né? O elogio, né? O elogio alimentava muito o meu ego. Só que minha mãe também não gostava que eu trabalhava lá no meu tio, porque trabalhar com tapeçaria mexia com cola. Aí minha mãe tinha medo de eu me viciar, cheirar cola. Será que ele tá tirando onda, né? Coisas de mãe. E também não tive aprovação da capoeira nem aprovação da profissão com a minha mãe. Nossa. Meu, complicou aí, né? Complicou. Aí eu, cara, falei, não, vambora, vambora. Minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse em banco. Aí eu falei, não, mãe, meu sonho é fabricar banco. Aí com o meu tio, trabalhei dos 12 anos até os 16 anos de idade. 16 pra 17. E dentro dali, eu vi uma oportunidade de negócio, sabe? Eu falei, cara, eu acho que a gente consegue dar uma melhorada. Era uma tapeçaria bem primitiva, dentro das condições que o meu tio tinha. Bem simples. Bem simples, mas assim, eu via um futuro nisso. Entendi. Sabe, eu enxergava. Aí quando saiu aquele primeiro filme Velozes e Furiosos, que eu via aqueles carros com aqueles interiores tunado, na época do Tune, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, eu quero transformar os carros nesse formato aqui, ó. Quero fazer igual isso aí. Quero fazer igual. Só que o meu tio, tadinho, ele não sei se ele não acreditava, não sei se ele não via a oportunidade, mas ele não me dava muita atenção. Não ouvia muito isso aí, né? Não ouvia muito. Falei, meu, eu tenho que criar um banco concha. Mas como criar um banco concha? Naquela época, que estava em alta, era Chevette, Coquadrado, Fusca, Brasília. E o banco do Chevette era um banco tipo assim, ó. Não tinha cabeceira, apoio de cabeça. Era um banco interiço. Entendi. Dentro desse banco, eu desenhei as curvas do banco concha e soldei. E fiz um banco concha. Entendi. Naquela época, eu desenvolvi um banco que só via nos carros tunados. Só fora. Só em filme. Não tinha. Eu não conhecia ninguém que fazia. Na verdade, poderia ter. Mas pelo meu conhecimento, na época não era igual hoje, que você clica no Google aí e você vê tudo. Você tem ideia, pra mim buscar inovação, eu tinha que comprar revista nas bancas de jornais pra me ver. E eu nunca encontrava nada de interior. Eu só via, tipo, som, roda e via, assim, as fotos do interior de longe da foto. Porque não era relacionado ao banco, né? Nada. Ninguém focava no interior. Entendi. Ninguém focava no interior. Aí, cara, eu quis desenvolver esse banco e, com muita insistência, fiz meu tio acreditar e a gente começou a desenvolver esses bancos concha. E naquela época, a gente tinha a exposição, era tipo um palanque de ferro, que a gente colocava o banco apontado pra avenida, os carros que passavam, a galera via o banco. Enxergava o banco. E toda hora, todo mundo via e começou a querer aquele banco. Entendi. Naquela hora, eu vi que, tipo, falei, nossa, eu desenvolvi uma parada e, realmente, o que eu criei estava... Estava chamando a atenção. Estava chamando a atenção e estava dando resultado. E você já começou, meu, o seu tio ajudava ou você já foi moldando tudo ali? Na verdade, eu tive que provar. Tudo na vida, cara, pra me chegar até onde eu cheguei aqui, foi por esforço próprio. Sim. Através do meu esforço, da minha força de vontade, a galera acreditou na ideia e me ajudou. Entendi. Mas eu tive que lutar e eu tive que aprender. Até falo pra galera assim, se eu não soubesse fazer tudo em todas as funções que precisa ter no meu trabalho, eu não estaria aqui contando a história hoje. Ah, com certeza. Porque se eu dependesse das outras pessoas por acreditar, pra me ajudar, eu não saia do lugar. Então, eu falo, se você quer fazer, primeiro você mostra que isso é bom, que a galera vai te dar um apoio. Entendi. Mas o primeiro passo tem que vir da gente. Você tem que mostrar que tá querendo, né? Então, assim, eu tive muitas pessoas que, eu vou contar aqui a história do começo até aqui, que fizeram parte do meu crescimento. Mas sempre quem deu o primeiro passo em busca foi eu. Sim. Sabe? Então, eu acredito que é Deus colocando as pessoas no meu caminho pra facilitar a conclusão do meu objetivo, do meu sonho. Sim. Mas se eu tivesse ficado aqui de braços cruzados, ó. Ah, não iam lá te buscar, né? Nada ia acontecer. Entendi. Entendeu? Inclusive, tipo, teve coisas que nem hoje, eu não estou mais no meu tio. Do meu tio eu fui trabalhar com o seu João, que eu vou contar a história também. Aham. E cada um ficou aonde se sentiram bem e eu segui o meu caminho. Claro. Entendeu? Não desmerecendo que eles não são bons. Eu acredito no que eles fazem, do que eles propõem pra vida deles. Eles estão felizes, eles são os melhores. Sim. E eu quero algo mais. Se você quer algo mais, você tem que ir atrás. Com certeza. Não adianta você ficar reclamando de onde você tá e ficando de braços cruzados. Sim, ficar acomodado, né? E foi o que eu fiz. Aí eu criei os bancos concha e na época eu precisava de banco de chevette. A gente ia em desmanche e arrematava todos os bancos de chevette. Tudo que tinha de banco. Meu, era mó barato, cara. Eu não podia ver um chevette que eu já pensava em tirar o banco. Porque eu não fazia, a gente não fazia a estrutura por inteiro. Era só uma adaptação em cima daquele banco. Cara, eu já tinha de 14 pra 15 anos. E eu já desenvolvia isso. E aí, praticando capoeira. E até hoje eu pratico capoeira. Certo. Capoeira foi... Hoje a capoeira pra mim é minha válvula de escape. Sim. Na hora que você precisa dar uma desligada do trabalho. Dar uma desligada. Lá é meu templo, sabe? Lá eu me desligo. Mas a capoeira também me serviu muito pra me chegar até onde eu cheguei. Foi seu incentivo, né? Até onde eu cheguei. Acho que o esporte dá uma disciplina pra pessoa, né? O esporte, a capoeira em si, eu aprendi algo que na família, às vezes, a gente não consegue entender. Mas o esporte ensina, que é a hierarquia. Você respeitar as pessoas que vieram primeiro. E vir de escada, assim, você saber o seu posicionamento dentro daquele determinado lugar. A sua posição, sabe? Com certeza. E o esporte, não só... Eu falo a capoeira que eu participei. Mas eu acredito que o esporte em si dá essa educação que, às vezes, você não consegue ter dentro de uma família. Você consegue encontrar no esporte. Cara, dos meus 12 aos 16 anos, eu fiquei no meu tio e eu queria fazer mais, fazer mais. E o meu tio tava satisfeito com o que a gente já tinha feito. Aí, pra você ter ideia, nós conseguimos desenvolver os bancos por inteiro. Não precisava mais do Banco de Chevette. Conseguiu parar de olhar a Chevette. E, graças a Deus, eu consegui dar um direcionamento pro meu tio. E vi que ele não queria inovar mais. E fui procurar um outro lugar pra mim trabalhar. Onde daria pra você crescer. Onde daria pra mim crescer. Tipo, aumentar o meu... A minha visão. Sim. Sabe? Trazer uma realidade pra mim diferente, sabe? Porque eu ainda estava com aquilo, cara. Que minha mãe falava que não queria que eu fosse tapeceiro. E, realmente, naquela época, os nossos amigos de profissão, colega de profissão... Cara, os caras eram muito relaxados, sabe? Entendi. Os caras não se dedicavam. Os caras faziam de qualquer jeito. Não cuidavam das suas lojas. Isso me incomodava. Não era tão profissional. E, realmente, eu gostava, eu amava muito do que eu fazia. Mas eu não tinha quem me espelhar e me inspirar. Entendi. Entendeu? Eu não tinha quem me espelhar e nem me inspirar. Aí, eu fui atrás, tipo, de uma empresa que seria uma empresa, tipo, top. E foi aí, perguntando pros amigos, pô, você conhece alguém que faz serviço pra montadoras, concessionárias? Aí, os caras falaram, pô, eu conheço o Seu João. Seu João é um cara que ele é pioneiro de tapeçaria em São Paulo. Sim. E é um cara muito bom. Falei, pô, eu quero conhecer alguém que conhece o Seu João. Aham. Cabral. Ele era amigo do meu tio e era amigo do Seu João. Poxa. Falei, mano, é esse cara. Vai fazer a ponte, vai me apresentar. É esse cara, vai me apresentar o Seu João. Cara, eu com 16 pra 17 anos, cheguei no Cabral, falei, Cabral, tem como você me apresentar o Seu João? Porque eu quero trabalhar muito com ele. Cabral olhou pra mim e ele me chamou de pequenino. Falei, pequenino, é o seguinte, vou falar pra você trabalhar lá, mas se você faltar lá um dia, você tá ferrado comigo, cara. Porque o Seu João, ele é meu irmão, ele é meu amigo. Falei, Cabral, eu só preciso de uma oportunidade. Não pode pisar na bola com meu amigo, cara. Todo mundo, né, vai falar. Mas eu com 16, 17 anos, falei, só preciso de uma oportunidade. Cabral ligou pro Seu João, Seu João falou, não, pode mandar ele vir aqui amanhã conversar comigo. Rapaz, Seu João, acho que na época tinha uns 60 anos. Quando ele me viu, moleque de 16 pra 17 anos, magrinho, franzino, ele olhou pra mim assim. Falando que era tapeceiro. É, ele olhou pra mim assim e falou, mas rapaz, você sabe fazer isso mesmo ou não? Porque o Cabral, que era amigo dele, não era uma boa referência pra ele, sabe? Não, entendi. Desculpa, Cabral, mas era a verdade que ele me falou, não, ele falou. Aí eu falei assim, cara, Seu João, se você me der a oportunidade de eu mostrar o meu talento pra você, é, você vai, vai ver, vai me deixando, ele falou, então vem aí, vai ficando aí, amanhã você conversa, vai trabalhar e vamos ver. Cara, eu lembro até hoje, cara, quando eu fui pisar lá na empresa dele, sabe quando você vai na Disney, você vê aquilo? Encantado, criança no parque. Fiquei deslumbrado, porque eu conheci uma linha de produção, eu conheci setores. Entendi. Lá no meu tio, eu fazia do começo ao fim, lá não. Lá era uma linha de produção, se eu não me lembro, na época tinha que sair mais de 30 carros por dia. Nossa, então já era milhão lá. Era milhão, cara, era milhão. E eu vi uma oportunidade de negócio e fiquei mais feliz ainda por eu ter encontrado uma empresa que poderia me dar o crescimento que eu buscava e ter uma referência. Então, tipo, eu sempre falo que o meu tio foi a minha escola e o Seu João foi a minha faculdade. Entendi. E eu falei, cara, eu me espelhei, eu vi que, tipo, você nesse segmento, você consegue trazer uma vida melhor pra família, um lugar digno de se trabalhar, um lugar de respeito, um lugar que você se sente bem. Entendi. E eu enxerguei tudo isso lá no primeiro dia que eu pisei. Só que eu tinha a desconfiança do Seu João. Pela idade. E pela idade. E também, quando você vai trabalhar numa empresa grande, você tem aquela política dentro da empresa dos colaboradores lá, dos funcionários, que eles também não ajudam ninguém. Entendi. Sabe, tipo, lá no meu tio eu me sentia mais à vontade, mais acolhido. Lá não. Lá eu me senti, tipo, acuado. Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu. Ninguém conversava, ninguém olhava pro lado. E aquilo ali começou a me fazer mal, tá ligado? Eu falei, ah, mano, será que era isso mesmo? Lá no meu tio eu era mais feliz. Só que na época do meu tio eu acho que ele nem registrava. Entendi. Enquanto eu fui trabalhar com o Seu João, eu já tive um registro na carteira e um salário melhor. A mãe já via melhor isso aí, né? Galera, meu tio não me pagava 50 reais até os meus 16 anos, não. Fica tranquilo. Mas até só a mãe já via melhor isso aí, né? É, minha mãe já via uma oportunidade, já via uma coisa melhor. Mas mãe é complicado, cara. Mãe você tem que provar e provar todos os dias. É complicado. Ah, e bicho. Seu João colocou eu pra desmontar a capa. Falou, vem aqui desmontando a capa. Só que nesses lugares de linha de produção, é o dia inteiro você fazendo só uma coisa. Entendi. Falei, fiquei desmontando a capa. Aquilo ali começou a me fazer mal, fazer mal. Fiquei duas semanas lá, falei, ah, Seu João, eu não quero... Desmontar a capa. Não quero trabalhar aqui mais não. Ele falou, mas por quê? Falei, eu queria cortar, costurar e tal, e você tá me mandando fazer só isso daí, isso daí não é que me faz bem. Ele falou, não, cara. Calma, fica aí, aos pouquinhos você vai fazendo. Você vai aprendendo e tal. Ele não acreditava que eu sabia. Você já sabia fazer muita coisa. Porque eu sabia. E, na verdade, assim, lá no meu tio era tudo primitivo, cara. Maquinário, eu fazia um achado de fenda virar tesoura. Entendi, tinha que se virar lá. Lá no Seu João tinha máquina pra tudo. Máquinas eletrônicas, máquinas pneumáticas. A sua Disney mesmo. Tá ligado? A Disney. Eu falei, meu, se eu fazia bom com aqueles recursos, imagina com esses. Isso aqui. Até falo, eu era tipo daquele clube de base e fui pra um clube profissional, tá ligado? Com toda a estrutura que um clube profissional tinha naquela época, naquele momento. Entendi. Sabe? E falei, ah, não vou trabalhar mais não. Cheguei em casa, falei, mãe, pedi as contas. Não vou mais trabalhar lá não. Ela falou, você tá louco? Pode voltar lá pra trabalhar, meu amigo. Você tá trabalhando registrado. Minha mãe falou, ó, eu trabalho mais de 40 anos. Minha mãe era garçonete. Aham. É, servindo as pessoas. Você acha que eu gosto? Eu tô lá porque eu preciso. Uhum. Então, você não tá no luxo de escolher. Você tem que tá lá porque você precisa. Pode voltar lá pra trabalhar. Entendi. Cara, lá vai eu. Cabisbaixo e voltando a trabalhar. Mas eu falei, cara, já que eu vou ter que ficar aqui, eu vou ter que tirar o melhor que tem daqui pra mim. Aham. Eu vou querer aprender, eu vou querer fazer algo pra me poder montar o meu negócio. Quando eu pisei lá, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E, cara, quando eu entrei lá, todo mundo desconfiava, ninguém acreditava, ninguém me dava oportunidade. Eu tive que aprender olhando de longe. Ninguém chamava, cara, não vem aqui do meu lado. Aí eu falei, cara, eu quero aprender a fazer volante. Porque volante, pra mim, é uma parte do carro mais difícil de se fazer, quando você não sabe, claro. Certo. E que você gasta menos matéria-prima e você tem mais lucro, por ser uma mão de obra qualificada. Uhum. Entendi. Eu falei, cara, eu quero aprender a fazer volante. Se eu aprender a fazer volante, eu vou fazer uns cartãozinhos, já vou entregar por todas as agências, todas as concessionárias, todos os lava-rápido aqui da região, aparecer fazer um volantinho final de semana à noite, eu uso a tapeçaria do meu tio e faço. Entendi. Só que pra mim fazer volante, eu tinha que aprender. Pra mim aprender, o cara tinha que querer me ensinar. Sim. E os caras não ensinavam. Não queria ensinar. E eu tive que aprender olhando. O que que eu fiz, cara? Na hora do almoço, eu comecei a ajudar o cara do volante. E o cara, malandro, falou, não, pode ajudar aí. Foi esse moleque pra fazer meu trampo? Foi esse moleque. Cara, comecei a fazer volante na hora do almoço. Na hora do almoço, fazer volante, fazer volante, fazer volante. Fiquei ninja, cara, no volante. Naquele momento, eu vi que realmente, meu, os caras me chamavam de cientista. Tipo, cara, não sei se você já acontece isso na sua vida. Tudo na minha vida que tá acontecendo até hoje, eu vejo. Eu tenho muita facilidade. Eu acho que é, tipo, é Deus tomando conta das minhas mãos e me mostrando os caminhos. Entendi. Sabe, eu sinto muita presença. Não sou um cara religioso, mas eu sou um cara que acredito muito em Deus. E eu sinto. E quando eu tava... Sabe quando você tá pegando uma coisa e parecendo que você já viu? Você nunca fez? Sei. Eu sei que é isso aí. Cara, é coisa que eu não... Até hoje eu tenho isso. Até hoje eu tenho isso. Desenvolve, né? Cara, eu desenvolvo as coisas assim com muita facilidade. E, na verdade, o mais importante que eu falo pra galera não é o você fazer. É você entender a importância daquilo que você faz e o que você pode proporcionar o que você faz pras pessoas. Que nem isso aqui é um microfone. Você já viu o todo. No microfone você pode fazer o que você quiser, irmão. Você tá entendendo? A gente leva palavras pro universo, irmão. Sim. Tá entendendo a importância que tem um microfone? Com certeza. Então, eu vi aquele volante como uma oportunidade de negócio. A partir daqui eu vou montar o meu negócio. A partir daqui eu vou começar a empreender. Eu vou crescer através disso daqui. Você tá entendendo? Eu dei a importância a um volante. Devido. Tá ligado? Eu olhei aquilo, eu vi aquilo como oportunidade. Às vezes a gente tá com a oportunidade aqui, ó. E não enxerga. E não enxerga. E eu não. Eu olhei e tudo na minha vida. Eu fiz dar certo. Sim. Eu não tive aquela sorte ainda. Eu falo. Eu sempre tive sorte. Mas ela sempre me encontrou trabalhando. Eu não tive aquela sorte das coisas caírem no meu colo. Tudo que eu conquistei até hoje foi batalhado, conquistado e lutado. Suado. Suado, mas muito, cara. Muito. Mas isso foi muito importante pra mim. Que hoje eu sei o valor das coisas. Entendeu? Sim. E eu acredito que as pessoas que têm as coisas fáceis não vai durar pra sempre. Eu aprendi hoje com um amigo meu que trabalho que não é suado, ele não é durável. Se você ganhar dinheiro fácil, vai ser só pra um determinado momento. Agora se for suado, irmão, você vai ganhar dinheiro por resto. Acredito muito nisso aí, velho. Trabalho que não for suado não é durável. Ah, acredito muito nisso. Sabe? Então se for suado, irmão. Então tudo que eu quero, eu quero conquistar. Eu quero lutar. Porque isso vai me fazer ter o resultado, vai me fazer ter a satisfação e prosperar. Sou um cara muito próspero. Eu falo, eu sou um cara muito próspero. Porque eu acredito nas coisas. Eu coloco energia nisso. Muito importante, né? Eu coloco energia. Vejo a importância. E o mais importante do que eu faço de ser benefício pra mim, eu penso o que isso pode proporcionar para as pessoas. Entendi. Sabe? Meu negócio não é proporcionar algo pra mim. É eu realizar sonhos. É algo muito maior. Cara, volante. Comecei a fazer o volante e o seu João começou a desconfiar que os volantes estavam saindo mais rápido. Alguma coisa aí. E foi lá na hora do almoço saber quem era que estava fazendo. O que estava acontecendo. E eu lá no escuro, costurando o volante. Eu acredito que o seu João até hoje não lembra disso. Ele chegou aqui e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não seu João, só estou ajudando aqui. Aí ele falou, não, pode fazer, pode deixar. Depois de uma semana ele mandou o rapaz embora e deixou o sol no volante. Nossa. Nossa, isso me fez mal, cara. Porque você não queria tomar o lugar, né? Agora você imagina. Eu estava numa empresa que eu acredito que hoje já tem mais de 40 anos de existência. Na época eu tinha uns 30. Sim. Ou 25 anos, não lembro. Tinha funcionário que estava lá desde quando começou. Imagina como ficou o clima lá dentro com a galera comigo. O moleque novo que chegou na empresa. Veio chegar para tomar o espaço e tomar o emprego. Sim. Se já não queriam te ensinar as coisas antes, depois disso. Pior. Só que eu vi que eu aprendi olhando, cara. Então eu vou aprender olhando. Sim. Sabe? Eu vou aprender olhando. E quando eu falei para a galera, eu falei, galera, meu negócio não é ficar aqui, irmão. Eu respeito, mas eu quero montar o meu negócio. Eu, na época, já tinha 17 para 18. E já essa vontade aí. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Os caras lá, tá bom e tal. Então, em cima disso, eu comecei a criar o respeito e comecei a ajudar a galera lá dentro, fazendo todas as funções. Entendi. Então, eu desmontava a capa, eu montava a capa, eu fazia o volante, eu fazia só a lateral de porta, só o apoio de cabeça, fazia tudo. Comecei a fazer tudo, tudo. Só que eu não fazia era modelar. Porque eu nem sabia que existia essa função no meu segmento, que era modelador. Entendi. E eu entrei lá para ser modelador. Modelador dentro do nosso segmento. Não só da parte da tapeçaria, mas parte de alfaiataria, estilista. O modelista, ele é a peça principal dentro da empresa, que é através do modelo, que ele cria a capa, que tem que ficar no modelo certinho, encaixadinho, com todos os desenhos. E eu não tinha nem noção que existia essa função. Sim. Era a função principal lá. E o modelista lá era um senhorzinho chamado Sussa, hoje é muito meu amigo, que ele também já estava há muitos anos lá e já estava cansado de trabalhar lá e queria sair. E eu falava, cara, eu quero aprender com ele. E ele foi um dos caras que em nenhum momento, tipo, fechou as portas para mim. E era engraçado que, tipo, lá era dois andares. Na parte de baixo era a parte de desmontagem, montagem, lateral de porta. Na parte de cima era o corte e costura. Eu falava, não, agora eu já passei por todo o setor aqui embaixo. Eu quero subir. Cairo, antes de você continuar, deixa eu entregar um presentinho para você. Deixa eu ver. Olha que chique, ganha até presente. Ah, com certeza. Olha só, papai, deixa eu ver. Vê se é padrão Cairo Race. Olha aí, galera. Isso existe. Ficou padrão Cairo Race? Opa, posso tomar aqui? Lógico. Claro que pode. Claro que pode. É, tá melhor que a gente já, hein. Opa, aqui para fazer marketing, meu amigo. O homem é um avião. Obrigado, hein, cara. Imagina. Estou ficando mal acostumado, hein, galera. Todo mundo que me chamar para ir para o lugar, me presentei, que eu adoro receber presente. E eu não tenho preconceitos, não, tá? Pode mandar qualquer um. Presente, a gente fala assim, presente. Eu nunca neguei um presente, eu nunca fiquei infeliz por um presente. Nem deve, pô. O presente é algo que, independente do que for, a gente tem que ver a intenção. Lembra o que eu falei? Eu vejo a intenção. Tá ligado? Você, tipo, pensou em mim, cara. Você criou a minha imagem, você escolheu uma foto legal. Isso daqui que vai... A foto foi eu que escolhi. Vai ser. A arte foi... Foi a Isa. Obrigado, Isa. Parabéns, hein. Que caprichou, hein. É isso, cara. A gente tem amor pelo que faz. Ah, muito. E eu vou te falar a verdade. O meu primeiro podcast. Estou bem à vontade. Uma honra para a gente, né? E o lugar aqui é super, como que eu posso dizer, acolhedor. Uma energia muito boa. Da hora. E só tem a crescer. A ideia nossa é essa aí, cara. Só tem a crescer. Deixar à vontade. É isso daí. Cara, subi para o andar de cima. Com o Sussa. Com o Sussa. Falei, aí, Sussa, vai me deixar trabalhar? Ele falou, ah, cara, sabe como que é o seu João? É muito chato o negócio de modelagem. Ele não vai deixar, não. Mas fica olhando aí. E eu falei, caramba, velho. O velho não falta, mano. O velho não falta para mim poder fazer. Não chega uma hora atrasado. Eu lembro até hoje. Meu, aquele carro quando lançou a Tucson. Eu lembro até hoje esse carro. Lançou a Tucson, tinha que modelar. O Sussa faltou. Aí, ó. Falei, é hoje. Agora é minha hora. A oportunidade aí. Quando eu cheguei, seu João modelando. Falei, ah, seu João. Deixa eu fazer isso daí. Ele falou, você sabe mesmo? Falei com essas palavras. Isso que o senhor está fazendo, eu faço de olho fechado. Era abusado ainda, né? Eu sou confiante. Desse jeito. Confiante. Aí ele falou, então faz. Eu não tinha noção do tempo. De como se fazer. De qual era o período que se fazia. Só sei do que eu fiz. Quando eu mostrei para ele que estava pronto. Ele falou, e aí? Já começou? Eu falei, não, já acabei. Eu falei, mentira. Caraca. Mentira. É sério. Já acabei. Falei, mas como assim? Falei, não, já acabei. Você fez alguma coisa errada. Ele pensando. Eu surpreendi ele com o tempo. Do trabalho que eu fiz. Quando ficou pronto, ele viu que ficou bom. Entendi. Aí ele começou a botar mais confiança em mim. Pô, o moleque é bom. Falou, mano, o cara sabe o que faz. Só que eu demorei uns 3, 4 anos para me fazer isso lá, esperando o momento. Sabe? Imagina você saber fazer algo e não ter a oportunidade e não poder mostrar. Você está lá todo dia. Às vezes eu falo para a galera, gente, a sua hora vai chegar, mas quem faz a hora é você. Você tem que estar lá esperando em qualquer momento, irmão. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Quando chegar a sua hora, você vai. Agarra. Agarra com as duas. É isso aí. Foi o que eu fiz. Em nenhum momento, nada na minha vida, eu pensei em prejudicar alguém. Só que com o meu sucesso, às vezes a gente não prejudicou. Às vezes a gente mostrou a verdade para as pessoas. Sim. Entendeu? A verdade é feita para ser dita. Sim. E dentro do que eu fiz, do que eu acreditava, eu estava fazendo o meu melhor. Eu não estava fazendo para ser melhor do que você. Entendi. Melhor do que você. Você estava dando o seu máximo. Eu estava dando o meu máximo, mas para mostrar que eu era capaz. Eu não queria mostrar para a galera que eu não sabia fazer o que eu sabia. Só que eu queria ter a confiança do cara para eu poder exercer a função que seria a maior dentro da empresa. Entendi. Só que uma empresa familiar, uma empresa tradicional, eu também entendia a hierarquia lá de dentro da empresa, mas eu não queria passar por cima de ninguém. Só que eu queria fazer algo que me dava prazer, cara. E fazer só uma coisa não era algo que eu gostava. Porque lá no meu tio eu cruzava e cabeceava para fazer o gol. Aí, cara, quando eu mostrei, eu comecei a ajudar o Sussa a modelar. Tipo, chegava os bancos dianteiros, eu modelava os dianteiros, ele modelava os traseiros. Entendi. E com isso, o Sussa já ficou mais tranquilo e pediu para sair. Na verdade, ele pediu para sair e eu fiquei no lugar dele. Ele já queria, né? Ele queria sair, porque ele teve uma oportunidade de emprego num outro local. É melhor, eu acho que questão salarial, mais perto da casa dele. Aí, ele pediu para sair, porque ele também era um cara muito íntegro e ele não queria deixar o seu João na mão, sabe? Enquanto não tinha ninguém para exercer essa função. Só que eu não sabia que essa função era, tipo, a maior função do negócio. Sim. Cara, imagina você entrar numa empresa tradicional para ser modelista, sendo que tem pessoas que estão a vida inteira lá e não conseguiu chegar nessa função. Cara, em quatro anos, para mim foi demorado, mas pela história da empresa e pela galera que estava lá, foi super rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Muito. E isso me dava prazer, cara. Prazer, modelar, modelar, mas eu só modelava. Aí, eu começava a costurar, faltava uma costureira, eu costurava, faltava o cara do volante. Você curtia fazer o geral? Eu queria fazer tudo, porque eu queria aprender. Sim. Eu queria aprender para quando eu tiver o meu negócio, eu não ter dificuldade. Quero dominar. E o principal, eu não ter que depender de alguém para eu conseguir isso. Cara, que é algo muito ruim. Você ter a vontade, mas você não ter o recurso do entendimento. Sim. E recursos financeiros também. Sofri muito com isso, eu não tive isso. Tudo eu tive que criar do zero, mostrar que é verdade, conquistar o público, investir do meu dinheiro da onde eu não tinha. Graças a Deus, eu nunca fiz empréstimo. Foi tudo suado, mas tudo que eu tenho foi trabalhado. Eu sou a prova viva que se você trabalhar, fazer o que você ama, sem precisar passar por cima de ninguém, você consegue vencer na vida. Sim. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu tenho até um amigo meu, Tatu, que ele mora na Irlanda. Ele falou assim, Cairo, eu vim aqui para fora, vencer na vida. Eu não conheço ninguém, ninguém no Brasil que conseguiu conquistar o que você conquistou. Que é trabalhar honestamente, sem precisar passar por cima de ninguém, fazer tudo certinho e conseguir o sucesso. Então, se considere um cara diferenciado do que você faz. Porque eu estou aqui fora lutando, batalhando longe da minha família, longe dos meus amigos para me vencer na vida e não é fácil. E no Brasil eu não consegui encontrar essa oportunidade. Entendi. E parabéns. Então, assim, eu me vejo um cara diferenciado. Com certeza. Não é demagogia, não é me sentindo. Mas eu sei também o que eu faço, o que eu luto, o esforço que eu tenho para me conquistar o que eu conquistei. Sim. Cara, tinha um problema lá no Seu João. Eu comecei a fazer a mesma coisa e aquilo já não estava mais me fazendo feliz. Eu não via a entrega do meu trabalho. Como que era para montadoras e concessionárias. Ficava amarrado, né, cara? Fazia o serviço, levava e montava lá. Entendi. Só que nesse período que eu estava trabalhando lá no Seu João, que eu comecei a fazer volante, eu comecei a entregar cartão na região e os caras de lava rápida, estética automotiva, começaram a me chamar para eu fazer os volantes à noite e de final de semana. Desculpa. Imagino. Aí, aquilo começou a me trazer uma renda extra. E ali eu comecei a ter o prazer de mostrar o meu trabalho pronto para os clientes. Entendi. Só do volante. Só que eu não tinha como fazer o carro por inteiro porque eu não tinha estrutura e não tinha tempo. O que demorava mais? O volante era mais rápido. O que eu fiz? Eu falei com o meu tio. Eu falei, tio, eu posso usar aqui à noite para eu fazer alguns carros? Meu tio, meu, deu a chave assim, falou, pode usar aí, pode fazer, fica à vontade. Cara, eu usava a energia do cara. Usava material não, que eu comprava. Mais linha. Meu, ficava de noite até madrugada lá trabalhando. Só que era mó barato. Eu fazia os trabalhos, no outro dia ele vendia o meu trabalho para os clientes dele. Porque ele falava que ele fazia. Era mó barato. Ele falou, aqui ó, meu trabalho é esse daqui e tal. Era o preço que você pagava. Meu, comecei a fazer serviço para os clientes. E fiz um polo de um primo meu. Que esse meu primo fez o som do carro em outra empresa. E o cara desse som viu o polo antes de ser feito e perguntou quem fez o interior. Entendi. Aí o cara falou, não, é meu primo, pô. Ele trabalha com um rapaz ali que só faz para montadora. O cara é monstro do que faz. O cara é zica. Pô, tô com o Fusca aqui. Tem como ele vir aqui fazer um orçamento? Porque o cliente quer fazer um trabalho de um Fusca diferenciado e tal. E eu não conheço ninguém que faça. Porque o seu João, na época, ele era mais conhecido por fazer montadoras, concessionárias. Não público particular. E eu vim voltado ao particular. Aí eu fui lá. Fui lá na loja de som, conheci o Luiz. Luiz da Perfecto. O nome da loja era Perfecto. Já gostei do nome, né? Perfecto, perfeito. Pô, bacana. Era no bairro da Dionísia. Aí tinha um Fusca lá, ele não me conhecia. Ele falou, cara, eu preciso que você faça um orçamento assim e tal. E o cliente é o seguinte, irmão. Ele deixou o carro na minha mão e é pra fazer o que a gente achar que pode fazer de melhor. Cria. Cara, quando ele falou isso pra mim. Lembra aquela visão quando eu vi a empresa do seu João? Do seu João. Aquela Walt Disney? Foi o que eu vi ali nele. Falei, cara, agora realmente eu vou mostrar a minha cara e vou fazer do meu jeito. Não estava sendo manipulado a fazer algo. Sim, teve a liberdade de fazer do jeito que você queria. A liberdade de criação. Porque, cara, você não sabe quanto isso é importante pro ser humano. Você dá liberdade de expressão. Sim. Você não tem que querer que as pessoas sejam do seu jeito. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma de se expressar. Cada um tem uma forma de ser. E às vezes a gente quer deixar todo mundo ali, ó, doutrinado. Padronizar, né? Padronizado, e dentro disso, na educação de uma pessoa, de uma criança, você retarda muitas coisas que a pessoa deixa de desenvolver por não ter essa oportunidade, sabe? E eu fui um cara desbravador, porque eu não tive apoio familiar, não tive apoio de amigos e de ninguém. Eu fiz a minha verdade, eu fiz a minha oportunidade. Você buscou? Busquei. Quando ele falou isso, eu falei, cara, posso fazer do meu jeito? Posso. Naquela época, eu voltei lá atrás, fabriquei o meu banco concha. Eu tinha. Coloquei os nomes no banco Cairon Race, bordado. No cinto Cairon Race. Já era o logo de hoje ou não? Não. Era o nome só. Nome. Nome Cairon Race. Sabe por quê Cairon Race? Não. Não faço ideia. Vou voltar lá atrás. No meu nascimento, minha mãe mandou meu pai me registrar. Gente, não ri. É meu nome. Vou até afastar do microfone. Afasta. Meu nome é o Évilon Cairon de Oliveira. Nossa. Eu falei pra não rir. Não tem como. O Évilon. O Évilon Cairon de Oliveira. Era pra ser o Évilon Caio. Caio. De Oliveira. Minha mãe mandou meu pai me registrar. Naquela época, velho. Os caras não tinham muita atenção. E era com C. Caio com C. Veio o Évilon Cairon com K. Minha mãe falou. Meu amigo. O que você fez com o nome do meu filho? Onde saiu esse R aí? Isso não é nome de criança, de pessoa. Isso é nome de empresa. Falou pro meu pai no meu nascimento. Aí, ó. Aí eu falei. Quando eu tiver uma empresa. Visionário. Quando eu tiver uma empresa, eu já sei o primeiro nome. Cairon. Ainda bem que não foi o Évilon. O Évilon. Pensou? O Évilon Race. Ia ser legal, hein? E o Race foi por causa do Speed Race. Que é aquele desenho de carro. Eu era apaixonado na época. Você já curtia carro demais, né? Já curtia pra caramba, cara. Eu via aquele carrinho. Inclusive as cores. Preto e vermelho. Era tudo me baseado num desenho. Entendi. Aí ficou o Cairon Race. Aí, cara. Naquela época. Siga o Évilon. Hoje o Luiz zoa tanto o meu nome, cara. Esse dia ligaram. Eu tava lá. Eu vou chegar nessa história, mas vou resumir. Ligaram da telefônica. Eu tava reclamando da internet. Aí a mulher era o seu nome. Aí o Évilon. E o Luiz, mano. Luiz é desgraçado. Aí ele falou. Moça, eu posso pegar o telefone? Sério. O nome dele é esse. Não é remédio pra queda de cabelo. Não é remédio pra chulé. Não é remédio pra quixilas. É o nome deles. E aí tá se sentindo ofendido. A mulher. Não, moça. É porque eu nunca ouvi esse nome. Até hoje ele conta essa história. Para queda de cabelo, usa o Évilon. Você não vai fazer um moleque pra pôr o Évilon Júnior, não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí criei o Cairon Race. Já tinha o nome. Já fiz a arte, já fiz o bordado, já fiz os cartões. Já sabia que eu queria montar a Cairon Race. Entendi. Tá ligado? E quando eu fiz o carro pro Luiz, lá no meu tio, quando ele viu o carro pronto, cara, ele ficou deslumbrado. Falou, meu? Ele fez umas peças que ele nunca viu ninguém revestir. Umas peças de caixas de som de alto-falante. E eu fiz os revestimentos. Os acabamentos perfeitos. E ele, tipo, me desafiou, na verdade, né? Entendi. Na verdade, eu acredito que ele olhou assim e falou, mano, esse moleque vai fazer um negócio de qualquer jeito e o cliente vai aceitar, mas eu acho que não vai ficar bom. Ele não botou tanta feia assim. Eu tenho uma frase, se você que me segue, você fala que o nosso dever é surpreender. Sim. Isso eu sempre tive. O meu dever é surpreender, em todos os aspectos. Eu tenho que surpreender pra mostrar o que eu sou capaz. Sim. E eu surpreendi ele com o trabalho. Ele olhou assim e falou, mano... Que isso? Como que você tá trabalhando pra alguém? Eu não faço a metade do que você faz, eu tenho o meu negócio. Cara, por que você trabalha pra alguém? Eu falei, cara, vou te contar uma história aqui. O sonho da minha mãe era a gente comprar uma casa. A gente morava numa rua que era uma viela. Dentro daquela viela tinha tráfico de drogas. Era um negócio muito pesado. E o sonho da minha mãe, ela falava sempre assim, filho, meu sonho é eu comprar uma casa de frente pra rua. E eu vim com isso na cabeça. Tá ligado? Marca, né? Marca. E teve uma oportunidade da gente comprar uma casa na frente da rua. Só que a gente não tinha o quê? Money. Dinheiro. Dinheiro. Só que minha mãe desesperadamente falou, filho, vê com o seu patrão. Vê se ele consegue fazer um acordo, te mandar embora. Porque a gente não pode perder essa oportunidade. É o meu sonho. Cara, eu lembro até hoje. Eu vi o seu João mexendo no quadro de luz. Na hora do almoço. Falei, seu João. Posso conversar com o senhor? Posso. O senhor tem mãe? Já quis ir lá pro lado pessoal. Já foi no coração. Falei, não, minha mãe não tá mais viva hoje. Falei, cara, não sei se você sabe onde eu moro. Eu moro numa viela. E o sonho da minha mãe, pra mim eu tô feliz lá. Mas o sonho da minha mãe é a gente morar numa casa de frente pra rua. E teve uma oportunidade. E a gente precisa, eu acho que na época era 40 mil reais. Mano, naquela época 40 mil reais era grana. Muita grana. E no tempo que eu tinha de casa, não dava. Não dava, eu acho que nem a metade. Falei, seu João, só que se você fizer isso, você não tá realizando meus sonhos. Você tá dando a oportunidade de realizar o sonho da minha mãe. E eu vou ser muito grato ao senhor. Só que ele falou de primeiro momento que não dava. Falei, não, pô, não dá, não tem como. Eu já tava uns 4, 5 anos trabalhando lá com ele. Falei, seu João, eu sei que é um negócio delicado. Mas pensa de alguma forma que você mandar embora. Alguma coisa que for pra você me dar. Me ajudar. Me ajudar, me dar essa oportunidade de eu realizar o sonho da minha mãe. Ele falou, ah, tá bom. E ficou por isso mesmo. Minha mãe ligou desesperadamente. E aí, filho, já tem pessoas querendo comprar. A gente não vai perder. Eu falei, mãe, você acredita em Deus? Acredito. Vamos jogar na mão dele. Falei pro seu João, se Deus tocar no coração dele, e ele tiver a grana pra emprestar pra gente, vai dar certo. Se não der, não foi a nossa hora. E a nossa hora vai chegar. O que tiver que ser seu, vai ser seu, né? Vai ser, a nossa hora vai chegar. Tá bom, filho. Eu falei, Deus tem tudo guardado pra nós. No outro dia, seu João me chamou no escritório. Cara, com envelope com cheque. Como que ele te chamou? O Evelyn? Não, era Cacá. A gente não era de Cacá. Cara, eu me emocionei demais. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, os cheques estão aqui. Caraca. O valor todo. Ele tinha feito um acordo pra me mandar embora, só que o valor não dava inteiro. O restante ele me emprestou. E ele falou, ah, paga como você puder e como você quiser. E ele fala que até hoje, ele nunca fez isso pra ninguém. O seu João é um anjo na sua vida. Tá ligado? Então, tipo, mano, o que ele fez por mim, não era dinheiro. Era uma realização de um sonho. Sim. E eu tenho ele hoje como uma imagem, tipo, de um pai. Que eu perdi meu pai muito cedo. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E meu pai, eu não tinha uma ligação. Morava junto, era na mesma rua. Infelizmente, meu pai teve uma doença, um câncer. Perdi ele quando eu tinha 17 pra 18 anos. Então, meu pai não viu nada. Não tem um rancor nenhum, mas não viu nada do meu crescimento. Entendi. E não viu nada da minha prosperidade, não viu nada. Eu peguei meu pai muito doente, sofri muito doença. Câncer é algo muito... Judia, né, cara? Muito triste, muito triste. Só que isso não me abalou, graças a Deus. Deus sempre me deu força, me deu direção pra mim... Continuar. Seguir em frente, continuar. E eu não tinha essa parte paterna. E eu via seu João como um pai, cara. Entendi. Como um pai, porque ele me deu emprego e ajudou a minha mãe a realizar o sonho dela. E eu tinha um carinho... Eu tenho um carinho muito forte com ele. Inclusive, pra mim, sair de lá foi algo muito forte. Dói no coração, né? Foi porque, tipo, eu saí com um pedaço de mim. Ah, eu sei. Que ficou lá. Inclusive, até hoje, cara, eu sonho trabalhando naquele lugar, velho. Você vai lá de vez em quando? Vou, vou lá. Agora, esses dias a gente se encontrou no churrasco e falou... Ah, agora você virou celebridade. Artista. Você nunca mais veio aqui devido à correria. Mas eu tenho ele no meu coração, seu João. Te amo de graça. O senhor sabe disso. Eu tenho ele no meu coração. Inclusive, todo ano a gente faz a nossa confraternização da empresa. Ele vai lá. Todo ano eu homenagio ele. Ele e o meu tio faz parte da minha história. Da Cairon Race. Da Cairon Race, sabe? Tudo que eu tenho, eu devo ao meu esforço. Mas a oportunidade deles. Lógico. Sabe? Que eu que dei o primeiro passo. Tem um pouquinho da mão deles lá, né? E cheguei no Luiz e falei... Luiz, eu devo... Na época, eu tinha um carro financiado ainda e a casa. Não ganhava mal. Mas eu não tinha aquela segurança de... Financeira, posso sair. De poder sair. A Luiz falou... E eu falei... E outra coisa. Eu quero procurar um lugar pra alugar, mas eu não tenho lugar. Não tenho como alugar um local. A Luiz falou... Cara, vem aqui. Dá uma olhada nessa garagem. Do lado da loja dele tinha uma garagem que ele usava como estoque. Mano, imagina você abrir a porta e cair um monte de caixa de som assim. Lugar pequeno. Bagunça. Ele falou assim... Cara, será que você consegue montar algo aqui? Falei... Olhei assim e falei... Dá sim. Lógico. Dá sim. Falei, mano, mas não cabe nenhum carro. Falei, não, mas a gente dá um jeito. Eu monto na rua. Dá sim. Cara, um quadrado, velho. Eu digo... Eu acho que é metade disso daqui. Metade do estúdio. Metade do estúdio. E eu consegui colocar duas máquinas de costura, duas mesas, um compressor, uma televisão, um computador. Na frente, eu mandei colocar um toldo. Quando chovia, eu descia o toldo. Montava o carro de um lado. Saia na chuva. Invertia o carro. Subia na calçada. Montava o carro de outro. Só que eu não podia sair ainda, porque eu tinha dívida lá com o seu João, mas eu tava cada vez mais chegando mais próximo do meu sonho de trabalhar só pra mim. Eu fiquei, cara, três anos trabalhando com o seu João e no meu negócio, depois do horário que eu saia do seu João e de sábado e domingo. Nossa. Tá ligado? Correria total. Três anos. Quando eu terminei de pagar a minha última parcela, cheguei no seu João e falei, seu João, eu sou muito grato, mas é hora de eu andar com as minhas próprias pernas. Na época eu tinha 22 anos de idade. Mas já tinha 10 de experiência. 10 não, pô, tinha mais. Comecei com 12. É, 10 anos. Ó, não sei nem fazer matemática. Uma compensação banco faz demais. Banco vai comigo. 10 anos de experiência e com muita vontade. Mas assim, cara, o que me deu o estralo maior assim pra mim montar o meu negócio foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Mestre Camisa. Quem é o Mestre Camisa? O Mestre Camisa, ele é o presidente e fundador de um grupo chamado Abadá Capoeira. Abadá Capoeira hoje, ele está presente em mais de 80 países no mundo. E o Mestre Camisa é um cara que eu me espelho muito, que ele, como é o meu sonho, ele transformou uma capoeira que é algo marginalizado num trabalho digno. Ele tirou pessoas de periferia, de projetos sociais e mandou para o mundo inteiro, que hoje estão trazendo alimento pra família com uma arte que é a capoeira. Ele transformou a capoeira num negócio, não somente lucrativo, num negócio pra vida. Entendi. E algo discriminado. E eu vi a oportunidade nisso. E eu tive a oportunidade de conhecer ele, nesse ano de 2011, pelo convite do meu professor Davi, que é um evento que ele faz no Rio de Janeiro chamado Zumbimba. E eu só conhecia ele por vídeo, por fotos. Quando eu estive na presença dele perto de mim, eu imaginei o quê? Falei, ah, um cara com 60 anos. O cara não faz nada. O cara tem todo mundo que faz pra ele. O cara é patrão. Já tem uma estrutura. O cara tem uma estrutura. Eu tinha essa visão de ser empreendedor. Vou montar o meu negócio pra eu ficar aqui, ó. Pra galera fazer. E eu só assinar. Deus sempre colocando as pessoas no meu caminho pra eu me mostrar as coisas. Sim. Mas as coisas estão aqui. Basta a gente estar esperto pra poder enxergar e ver a oportunidade. Sim. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. Com certeza. Cara, quando eu cheguei lá, nessa camisa também tinha uns 61, 62 anos. Cara, o cara era o primeiro a acordar e o último a dormir. E uma de suas palestras, não foi nem eu que perguntei. Foi um colega de treino. Perguntou, camisa, eu quero sair do meu trabalho e eu quero viver de capoeira. O que você me aconselha? Aí ele falou assim, quanto tempo que você trabalha por dia? Ele falou, nos dois empregos dá umas 12 horas. Se você trabalhar com capoeira dando 12 horas de aula por dia, você vai ganhar muito mais do que você ganha hoje. Só que você tem que trabalhar do mesmo tempo de horas. O problema do capoeirista é que ele quer trabalhar duas horas por dia. Tá ótimo. E tá ótimo. E algo mais importante que você tem na vida, um, é quando você nasce. E depois é o porquê que você nasce. Quando eu ouvi isso, lembra da Disney? Sim. Aquele negócio formigou meu coração. Falei, cara, eu nasci pra tapeçaria, cara. Você entendeu o porquê? Eu nasci pra isso, cara. Agora, depois que eu vi isso daqui, eu vou voltar com tudo. Foi aí que eu terminei de pagar minhas contas. O Luiz me incentivando. Eu vi isso do Mestre Camisa. E fui, falei com o seu João. E em 2011, montei minha primeira Carol Race. Caramba. Foda. Fiquei três anos. 2013, lá na Dionísio, do lado da Perfecto, ficou apertado. Desculpa só te cortar, cara. O seu João aceitou de boa? Como que foi? Cara, ele ficou triste, como todo mundo, que eu tinha uma festa de família. Você acaba tendo um relacionamento bacana, né? E outra coisa também que é importante. A galera fala assim, pô, mas o seu João, depois que você saiu, te deu apoio? Não tive apoio. Entendi. Não tive, mas não busquei. Não me negou. Sim. Mas se for um cara assim, se é isso que eu quero, eu tenho que andar com as minhas próprias pernas. Eu vou me virar. Tá ligado? Eu tenho que me virar. Eu não sabia onde comprar uma agulha. Eu não sabia onde comprar nada. Entendeu? Sim. Porque eu tinha que aprender. É igual aqueles caras que tipo, casa e qualquer briga quer que volta pra... Volta pra... Não, irmão. O B.O. é seu. Segura. Vamos resolver. Vamos resolver. Então eu saí de lá e falei, não, é isso que eu quero. Então, eu sempre fui um cara, Lini. Eu sempre, primeiro... Não é você que vai falar assim, eu sou um cara bom. Eu que tenho que tirar essa conclusão e eu tenho que ver que eu sou capaz. Ah, o Cairon, ele é o melhor cara do mundo. Não. Eu sei que eu não sou o melhor cara do mundo. Ah, o Cairon também, ele é pilantra, ele é sem vergonha. Não. Então não é você que vai falar, que vai me rotular. O mais importante é você saber quem você é. Entendi. Tá ligado? Então assim, eu queria aprovar pra mim. Até hoje eu sou assim. Não preciso da sua aprovação. Eu quero eu me aprovar. Não preciso da sua. Eu quero eu me aprovar. E outra. O que eu faço hoje, que explodiu, eu já fazia desde o começo. Eu sabia que ia chegar o momento. O pessoal só não via. Não via. Mas eu sabia que ia chegar o momento. E eu via uma oportunidade no negócio que não tinha. Que depois eu vou falar sobre isso. Cara, aí eu me afastei do seu João por um tempo, pra eu montar o meu negócio. E ele falou, pô cara, você tem 22 anos, eu comecei com 30. Você tá muito novo, você vai ver que não é fácil. Ele tinha um negócio de pai, cara. Tipo comigo. Pô, não é fácil, você tá estabilizado aqui no emprego. Ah, mas eu quero me desafiar e tal. Entendi. Eu quero me desafiar e eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu fiquei de 2011 até 2013 lá. Em 2013, eu estava bem do lado da Perfection. Mas só que eu só tinha uns clientes que iam na Perfection. Entendi, era cliente de... Eu não tinha meu público. Do Luiz. Sim. Cliente do Luiz. E eu queria me desafiar. Eu falei, não, eu tenho que ter o meu cliente. Eu tenho que criar o meu público. Eu não posso depender só do cara que vai do lado pra comprar pão pra me vender leite. Se o Luiz sair daqui, eu tô morto. Tá entendendo? Sim. Entendeu? Então eu queria ter essa autoafirmação e confiança e fui atrás. Luiz também ficou mal pra caramba porque ele queria que eu ficasse do lado dele, lado lá. Vocês já tinham uma amizade. Já tinham uma amizade. Eu falei, cara, é isso aí, mano. É a vida assim. Não me apego a isso. Eu sou sempre em busca de desafios. E eu quero montar o meu negócio. Eu fui pra Voluntários da Pátria. Montei meu primeiro showroom. Ali já cabia dois carros. Ali eu já consegui montar uma vitrine. Cara, quando eu fui montar lá, eu não tinha contato de ninguém. Tive a ajuda de um cara que também foi um pai pra minha mãe quando ela veio do Nordeste pra trabalhar aqui, que deu um emprego pra ela de restaurante, pizzaria, que é o Freire. Esse cara, ele é pizzaiolo, mas ele é um gênio. Ele faz tudo. Entendi. E eu não sabia. E numa festa de família, eu falei, puta, eu aluguei um lugar e eu preciso de alguém que faça umas vitrines. Então ele falou, não, eu faço pra você, pô. Mesmo olhar que o seu João teve pra mim quando eu entrei lá, eu olhei pra ele. Esse cara sabe fazer vitrine e nada? Você é pizzaiolo e você vai fazer vitrine? Mais uma vez. Encontrei o cara, mas eu que fui atrás. Sim. Olha que barato, maluco. Tá ligado? Aí ele, meu, o cara montou um showroom pra mim que eu fiquei encantado, velho. Montou um showroom pra mim. E era algo que me incomodava, porque eu ia no shopping, eu sempre via aquelas lojas lindas. Sim. E eu nunca vi uma tapeçaria com esse formato. Não tinha, né? Não tinha. Eu falei, não, eu quero ter uma tapeçaria nesse formato. Uma loja. Uma loja. Eu vou te contar uma outra passagem também, que me fez lutar pela tapeçaria. Hoje eu tô com a minha mulher, ela tinha 15, eu tinha 18. Acho que eu tô uns 16 anos com ela. Nos primeiros anos de namoro, ela foi cortar o cabelo com a cabeleireira da família, cortava o cabelo dela desde pequeno. E a mulher perguntou pra ela, ah, sua mãe falou que você tá namorando e tal. Sim, sim, tô namorando. E seu namorado faz o quê? Ah, ele é tapeceiro. Aí a mulher parou assim e falou, nossa. Mas você é uma menina tão esperta, inteligente, estudiosa. Namorar com tapeceiro? E ela falou pra mim, mas sem maldade. Falou, nossa, eu passei mal vergonha por ter falado que você é tapeceiro. É ruim ser tapeceiro? Aí eu falei pra ela, eu falei, cara, eu fiquei chateado no momento, triste. Você fala, pô, minha profissão. E na época, nessa época eu comprava material e os caras faziam tipo uma reunião dos tapeceiros tipo de final de semana um churrasco. Entendi. Quando eu fui convidado que eu fui lá e eu vi os tapeceiros, eu falei, não, realmente a mulher tá... Eu entendi o porquê. Realmente ela tava certo. Cara, os caras, meu, pelo amor de Deus, desculpa, mas o segmento é muito primitivo. Sim. Você tá melhorando muito. E o meu sonho é evoluir, ser essa imagem, ser essa referência pra galera. E hoje já melhorou demais, entendeu? Hoje eu criei o método Caron Race, foi vendido pro Brasil inteiro, depois a gente vai falar sobre isso. Sim, com certeza. É, e hoje, graças a Deus, a nossa classe está melhorando e o mais importante, a gente tá tendo muita molecada nova que se espelha no meu trabalho e tem um sonho de ser tapeceiro. Que é ser tapeceiro, né? Entendeu? Então a galera nova tá vindo com todo o gás. Uhum. Porque tapeceiro era algo bem antigo, você via só aqueles senhorzinhos, né? Sim. Aqueles caras assim que você fala, meu, vai acabar essa profissão. E eu vim pra inovar. Sim. Tá ligado? Eu vim pra inovar. Cara, é por isso que eu quero evoluir esse setor. Eu quero melhorar, eu quero que o cara... Olha o que que eu falei, meu, eu falei pra ela, ó. Falei, Jaque, escuta o que eu tô te falando. Você vai ver o tapeceiro no mesmo lugar que um jogador de futebol vai tá. Você vai ver o tapeceiro no mesmo lugar que os cantores estiverem. Você vai ver o tapeceiro no mesmo lugar que todos os artistas dos maiores níveis vão estar. A palavra tem poder, né, cara? Aí eu usei a palavra do... A frase do Roberto Carlos. E esse cara sou eu. Aí eu. Tá ligado? Sim. Falei, eu vou lutar pra isso e eu vou provar que eu também sou artista. Que eu vou falar uma coisa pra você. Se o tapeceiro que tá me ouvindo, que não se valoriza, souber, souber o valor que ele tem do que ele faz... Cara, pelo amor de Deus, é uma arte, irmão. É uma arte que a galera não se valoriza. Não se valoriza, se prostitui. Por quê? Você não entende. Dentro do nosso negócio tem, como que eu posso dizer, as concessionárias, as montadoras que exploram os nossos companheiros de profissão. Sim. Eles querem cobrar barato pra vender mais caro e por ter a quantidade alta, uma demanda alta, a galera é obrigada a fazer pra eles, porque eles se iludem com a quantidade. Ah, eu vou fazer, igual o seu João, 30 bancos por dia. Tá entendendo? Sim. Só que você não vende pro público final. Tá ligado? Você não vende pro público final. Só que a galera é obrigada a fazer, porque se ela não fizer, outro cara faz. É o que acontece. O nosso segmento ficou prostituído. Todo mundo querendo fazer quanto mais barato pra pegar as concessionárias. Sendo que o cara que vende, você já imaginou? O cara que vendeu o seu produto, ter mais valor do que você que faz, existe isso? Ah, não pode, né? Tem alguma coisa errada. É. Dentro disso, eu estudei. Falei, não. O que as concessionárias montadoras fazem? Ah, elas têm umas lojas bonitas. Legal. E tem pessoas bonitas. Legal. Ah, entendi. Eu criei um showroom, criei uma fábrica. Uhum. Bacana. Eu preciso disso pra vender, então eu vou fazer isso. Então eu quis fazer o que eles já faziam, mas mostrar pro público final. Sim. E eu vou te falar. O que eu falei, que eu ia chegar na onde os jogadores, os artistas chegaram, eu também vou ser o cara que vou acabar. O meu sonho maior hoje no segmento é acabar com a terceirização do nosso trabalho. O cliente final, ele vai ter que fazer o trabalho na fábrica. Galera, não comprem concessionárias. As concessionárias terceirizam pra nós e cobram mais caro de vocês. E o pior, cara, sabe o que é o pior? É. Às vezes eles vendem uma coisa e mandam fabricar outra. Sim. E o cliente, ele é leigo, ele não entende, ele não conhece. Eu não tô generalizando. Mas os que não enganam, com certeza eles cobram muito mais caro e pagam muito barato. Isso é certeza. Mas a maioria engana. Sabe? E agora eu volto à pergunta. Como que um cara que vende o meu produto ganha mais do que eu que fabrico? Sim. Isso não existe. É verdade. Isso não existe. Isso não existe. Isso é verdade. Mas é verdade. Então, cara, eu... Mas assim... Tem que se valorizar, né, irmão? Não é... Por que que eu criei um método? Pra isso. Pra me criar uma comunidade de pessoas que pensam iguais a mim. Sim. E a gente lutar pra mudar. Eu tenho certeza, se todo mundo fizer o que eu faço... Hoje, no começo, eu tinha que fazer pra agência, pra concessionária, pra começar, que eu achava que o caminho era esse. Entendi. Hoje? Deus me liga. Você corre deles? Não, eles me ligam pra fazer. Eles me procuram, mas eles querem pagar o preço dele. Eu não quero, eu não faço. Mas não é eles que querem, é o cliente. Sim. Porque você atingiu um tamanho que a pessoa vai exigir isso aí. O cliente fala, eu vou comprar o carro, mas eu quero só que for o interior, quero o Race. Ah. Por isso que... Hoje eu tenho agências parceiras, concessionárias parceiras, mas elas são parceiras porque elas são obrigadas. Uhum. Eu conquistei. É a necessidade, sim. Porque o cliente que quer... O preço que eu pagaria indo lá, eles vão pagar. Vão pagar. Entendeu? Eu não tenho. Eu não tenho esse negócio. Outra coisa muito importante que eu tenho no meu negócio é todos os valores, os preços são tabelados. Eu não cobro pelo carro, eu cobro pelo trabalho escolhido. Entendi. Então independente do carro que você tiver, você vai pagar... Se você tiver uma Lamborghini, é dois bancos, dois lugares, uma assaveira é o mesmo valor. Uhum. Tá ligado? Então isso daí chama-se conceito. Uhum. Entendeu? Então eu quis criar uma história... É assim, o sucesso ele é atrelado de muitas coisas. É muitas coisas que tem em volta do sucesso. Sim. E hoje a galera só vê o resultado. Mas quando você começa a estudar e entender, é muito maior do que isso. E é algo que a gente não consegue explicar. Eu não sei se eu fosse montar uma outra coisa, daria certo. Porque eu amo o que eu faço. Sim. É o principal motivo, acho. O que eu uso, no que eu faço, eu não sei se em outra coisa daria certo. Uhum. Mas o que eu faço, eu amo o que eu vivo. Eu vivo e acredito e eu luto por uma causa. A minha causa é melhorar o segmento. Melhorando o segmento, vai melhorar pra todo mundo. Ah, Cairon, você criou o método Cairon Race, você vai estar ajudando os seus... Você está criando concorrentes. Irmão, eu não dou conta. Da Cairon Race, você acha que eu vou dar conta do Brasil inteiro? Uhum. Tem muito carro pra fazer, né, Cairon? Não dá. Quem compartilha, multiplica. Eu aprendi isso. É bíblico. Uhum. Se não fosse, Jesus não queria salvar o mundo? Sim. Não, mas é verdade. Você está entendendo? Então, o problema do ser humano é ele achar que ele tem posse. Ninguém tem posse de nada. Imagina. Você achar que você tem... E outra coisa também. Ah, você foi campeão, você foi o melhor... Irmão, você foi o melhor aquele dia. Amanhã, já estão melhor do que você. O pessoal já vem pra atropelar você. Já estão te copiando e melhor. Uhum. O que você fez ontem, já não... Acabou. É o que você faz hoje. Tá ligado? Outra frase muito importante do Mestre Camisa. Escuta aí, essa aí você vai levar pra vida. Uhum. O mais importante do que você tem na profissão, não é o tempo que você está nela. E sim o que você fez por ela. Tem gente que está 50 anos fazendo uma coisa e não produziu, não evoluiu, não fez nada pra aquela profissão. E tem gente que está há um ano e produziu muito mais que essa pessoa de 50. Entendi. Então, o que você produz pela sua profissão vale muito mais do que o tempo que você está nela. Então, depois que eu aprendi isso com ele, que eu vi que ele fez pela arte da capoeira, eu quis fazer pelo meu negócio. Entendi. Cara, e quando você emana energias boas e traz coisas boas, meu, tudo vem. Não, eu acredito muito nisso aí, viu, cara? Irmão, aonde já imaginou meu telefone tocar, se Mária me ligando? Uhum. Eu ia perguntar isso aí pra você. Como que foi? Chega lá. Meu, hoje você... A gente acompanha os stories, não é, Isa? Sim. Todo dia tem uma novidade lá, né? A gente fica até sem graça. A minha esposa fez lá, né? Uhum. Aí, passando os stories do Caio, apareceu meu sogro. Chega de vergonha lá, pô. Então, outra coisa legal. Eu criei os stories pra fazer pra todo mundo. Sim. Tá ligado? Pra todo mundo. Não tem esse negócio. É o story da Caron Race. E hoje o story virou um negócio. É. Meu, eu chego lá na loja, tem mais de 10 caras me esperando. Pra gravar. Com o carro lá pra gravar o vídeo. Maravilhoso lá. Meu, olha como que viram as coisas. Eu fiz isso pra divulgar o meu trabalho. E hoje a Caron Race virou um ponto de status. É. Eu fiz lá. Eu fiz o vídeo com o cara. Padrão Caron Race. Padrão Caron Race. Mas eu sempre falo pra galera assim. Isso não vem num pacote. Eu tô lá, eu faço com todo mundo. Mas eu tenho as minhas outras funções, minhas outras coisas pra fazer. Dentro da empresa que tem carros que eu não consigo fazer. Que são muitos carros. Mas eu peço até desculpa pra galera. E quem eu não fiz, que voltem na loja pra fazer. Tem muita coisa pra você fazer também, né, meu? Não me levem a mal. E os artistas também, aquilo... Hoje um cara me ligou e falou assim. Pô, cara, eu preciso conhecer esse cara. E você tem contato dele. Olha o que eu falei pra ele. Foi muito sábio. Falei pra ele. Falei, irmão, eu não posso te dar o contato dele. Porque eu vou perder a confiança do cara. Com certeza. Mas o que eu falo pra você? Você tem que fazer o seu trabalho chegar até o cara por mérito do que você fizer como o meu chegou. E quando você tem a intenção de chegar numa pessoa através da outra, você pode até conquistar aquilo. Mas você não vai ter o mesmo mérito, o mesmo respeito e o mesmo reconhecimento. Eu até falo hoje. O sucesso, você consegue comprar o sucesso. Mas e o merecimento? Você não compra. É verdade. E a credibilidade? Tá ligado? E a sua história por detrás? E isso só vem com o tempo, né, cara? Entendeu? É com o tempo, cara. Sim. É com o tempo. E quem sabe o tempo é Deus e você que trabalhar pra produzir. A galera olha assim e fala, pô, mas o cara explodiu. Um cara novo, 34 anos. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Mas eu estou desde os meus 12 anos e eu só fiz isso a minha vida inteira. Sim. E só faço isso. Estou todo dia buscando inovação, buscando coisas novas pra me trazer pro meu negócio pra melhorar. Entendeu? Então, é... Zero acomodação. Zero. E, ó, só pra você ter ideia, eu fiz o carro da MC Mirella e... O cara que faz as fotos pra mim, ele é fanzaço dela. E ele chegou e me falou, pô, cara, eu posso fazer um ensaio fotográfico com ela? Com a Mirella? Uhum. Falei, pode. Eu acho que não tem nada a ver. Ela vai buscar o carro, você faz as fotos. E ele fez as fotos e os vídeos. Meu, ficou muito bom. O cara é profissional. Sim. O Ivan, meu amigo. E, dentro disso, eu vi um negócio. Falei, hoje, um cliente que quiser ter o seu carro com um dia padrão Cairon Race, ele vai ter um ensaio, como tem o dia da noiva, ele vai ter um ensaio dentro do carro e na minha loja. Porque quem ama carro, ama de verdade. Ama. Que é algo assim, né? Cara, minha agenda já está estourada pedindo isso. Um serviço a mais. Sim. Você está entendendo que eu vi uma oportunidade? Sim. Eu criei a oportunidade? Sim. Eu vi um negócio que poderia ser uma foto simples, apagou e já era. Mas outra coisa que eu faço, todo dia antes de dormir, eu avalio meus stores. Eu me estudo. Posso melhorar isso. Está ligado? Não. Eu peço até desculpa, eu não sei como está o acontecimento do mundo, eu não sei como está lá fora. Eu estou focado muito no que eu faço. Sim. Está ligado? Pandemia mesmo, meu, eu não vi a pandemia. Trabalhando. Trabalhando. Sabe? Eu não vi a pandemia. Sim. Então, do que eu faço, você tem que criar a oportunidade. O empreendedor é isso. Com certeza. Sabe? E os artistas vieram hoje, eles me procuram porque eles querem fazer parte, ter uma experiência com o meu trabalho, porque o meu trabalho agrega algo para eles. Sim. Com certeza. Está ligado? E os caras que me procuram. Você acha que eu vou ter contato do Tiro Lipa? Simone Simária? Uhum. Whindersson Nunes? Não vou ter, cara. Como que eu ia ter o contato com os caras? Mas o meu trabalho chegou até os caras. Entendeu? Sim. Como? Só Deus sabe, cara. Só Deus sabe. Como que eu vou saber? Faz o seu. Sim. Que o seu vai chegar. Não existe... Bem feito, né? Bem feito. Pensando na satisfação. Sim. Não no dinheiro. Não no dinheiro. Dinheiro é consequência de qualquer coisa que você faz. Com certeza. Não tem todo mundo falar isso, mas ninguém quer esperar o tempo. É verdade. Eu abdiquei da minha vida inteira. Cara, ó. Minha mulher é uma guerreira, porque eu só trabalhei, velho. Eu vim ter tempo para ela na pandemia que minha filha nasceu. Está ligado? Tipo assim, porque eu só trabalhei, cara. Eu abdiquei de ter carros, de comprar casa, para investir em máquinas. Eu acreditava e acredito. Tudo, né? Tudo. Eu não tive infância. Não tive infância. Não tive adolescência. Não tive... Velho, eu nunca fiquei bêbado. Só para você ter ideia. Eu não tive tempo para ficar bêbado. Eu sei porque eu perguntei o que você bebia. Você falou para mim suco de laranja. Ou água. Cara, você não toma nada? Não, não, não. Não toma nada. Nada de preconceito. Mas assim, eu sou um cara muito focado e determinado. Cara, se você é isso, para qualquer coisa dá certo. Só que a galera quer se vitimizar. Sim, é mais fácil, né? A galera quer colocar a culpa no outro. No político. No político. Na crise. Na crise, na pandemia. Beleza, isso existe para todo mundo. Mas por que tem pessoas que vencem? Lógico. Nesse momento. Entendeu? Por quê? É enxergar a oportunidade, como você já falou. É a oportunidade. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. Com certeza. É mais fácil você falar que o problema está nas pessoas do que está em você. Você falou de pandemia. Eu tenho loja, né? Foi o período que eu mais vendi na minha vida. Foi durante a pandemia. Uma receita explodiu na pandemia. Eu sei o porquê disso hoje. Porque naquela hora, aquele momento, as pessoas estavam em casa. E se todo mundo está em casa, estava o quê? Com o celular na mão. Sim. Com o celular na mão, estava todo mundo me assistindo. Todo mundo vendo. Entendeu? E a galera querendo fazer porque estava com tempo. Cara, não tive como dar conta. Eu criei dois turnos do meu trabalho na pandemia. Entendeu? Eu elevei o meu trabalho para outro patamar. Mudou. E, meu, igual você falou, gerou um pouquinho de tempo, por mais que você trabalhou muito. Mas aí você consegue desenvolver também, né? Também. Você consegue olhar tudo o que está fazendo. Fala, pô, aqui eu acho que é um ponto que eu posso crescer, que eu posso melhorar. Aqui eu posso ganhar mais. E detalhe, a galera do meu segmento estava todo mundo reclamando. Ah, então. Tá ligado? No meu também, cara. Tá ligado? Todo mundo reclamando. E aí eu ficava até triste de falar porque eu tive com o Toguro um jantar com ele e ele, tipo, desesperado, assim, ó. Cara, Cairo, eu não consigo entender que a galera não entende que a internet hoje dominou o mundo. Sim. Se você não estiver na internet, você vai morrer. Você tá fora, cara, do jogo. Como empresa. Tá fora do jogo. E a galera ainda não está acreditando na internet, cara. Cara, como que você não... A internet, ela tá acabando com a televisão, irmão. É. Tem muita empresa que avessa isso, né? Você tá entendendo? Não, não tenho conta no Instagram, não quero postar, não quero. Então tudo bem, você não vai ser visto. Tem a mente fechada, não quer investir nisso também. Você não vai ser visto. Quantos TikToks aí estão ganhando o mundo? Muito. Nossa, quantos youtubers? Sabe? Sabe? O meu trabalho, o que elevou, foi a internet. Mas porque eu mostrei um conteúdo que não existia. Sim. Além da qualidade, né? Além da qualidade. Mas eu falo, tipo, você ir na padaria e ter um pão bom é obrigação. Com certeza. Tá ligado? Você não tá fazendo nada mais do que sua obrigação. Com certeza. Mas hoje eu tenho uma experiência de consumo. Você teve... Sua esposa fez um trabalho comigo. Amou? Amou e ela viu desde o começo, desde quando o cliente entra em contato até o final. Ela já elogiou... Eu esqueci o nome da sua funcionária, mas ela elogiou muito. Tu, o atendimento. Graças a Deus, assim... Muito, cara. Todos os clientes elogiam muito. E você tem ideia? Tem cliente que liga lá pra chavecar, pra chamar os caras, pra trabalhar pra eles. Mas o que eles não entendem é que eu deixo os meus colaboradores à vontade lá. Todo mundo é livre, né? Sim, dá a liberdade que precisa, né? Lembra que eu falei que você não pode querer moldar as pessoas? Fazer um robô, né? Eu confio muito nisso aí que você falou, você viu? Eu deixo o cara à vontade. Eu tenho meus planos de revestimento, os valores. A forma de se falar do produto. Agora, como você vai conduzir, irmão, é do seu jeito. É livre pra voar, irmão. Não tem esse negócio, não. Eu não criei robô. Porque se fosse um robô, colocava lá um e-commerce. Com certeza. O cara lá comprava automático. Hoje tem diversos sistemas que fazem isso aí. Sabe por que eu não tenho um e-commerce hoje? Porque eu quero que o cliente tenha um contato humano e saiba a satisfação do que é você conversar com um colaborador meu e você ver como que o cara é dedicado e ama pelo que faz. Hoje eu faço questão de chegar você lá e levar lá na minha fábrica e mostrar como que a galera trabalha. A experiência já começa no atendimento, né? Tudo. Experiência de consumo. E o mais importante da venda é a pós-venda. Com certeza. Eu dou muito mais atenção na pós-venda do que na venda. Infelizmente, cara, não tem como você agradar todo mundo. Às vezes a galera não tem o que reclamar do trabalho, mas eu não tô na loja. Ah, não fez o vídeo comigo porque eu não sou artista e tal. Mas assim, aquilo que eu falei lá no começo. Eu não estou aqui pra agradar ninguém. Sim. Eu estou aqui pra saber o que eu tô fazendo do meu melhor, colocando minha cabeça no travesseiro e pedindo pra Deus me dar direcionamento e trazer as pessoas boas. Sabe? Sim. Meu, mó barato. Saí do seu João, não tinha como comprar material. Ah, vou no Braz. Braz é o lugar que vende cor. Fui numa loja e o cara olhou pra mim assim e falou assim, irmão, a gente não abre crédito. Porque eu queria ter crédito. O que eu fazia? Eu vendi um carro, Isa. Eu tinha que pegar o dinheiro e comprar o couro e depois fazer. Eu não tinha estoque. Sim. E eu perdia muito tempo. Na época eu não tinha recurso, não tinha dinheiro. Perdi muito tempo. E eu falei, ah, eu tenho que abrir um crediário aí em alguma loja dessa. Sendo que se eu falasse com o seu João, ele me apresentaria. Se eu falasse com o meu tio, ele me apresentaria. Você queria ir com as suas pernas. Quero andar com as minhas próprias pernas, cara. Sim. O que eu acho é o seguinte, irmão. Às vezes as pessoas montam algo contando com você. Isso é errado. Uhum. Eu vou fazer, o Caíram vai me ajudar. As pessoas se decepcionam comigo demais, sabia? É. Até da minha família mesmo. Eu sei. Que a galera, tipo, quer as coisas e acha que eu vou falar, tá bom, tá aqui. Ah, eu dou o caminho. É. Sim, sim. Eu dou o caminho e falo, vai lá. Uhum. Até dentro de casa. Ah, eu sei. Eu tenho que fazer pela pessoa, né? Você tem que fazer pela pessoa, né? Porque é o seguinte, irmão. Se você fizer, a pessoa vai ficar acomodada daquilo. E você não vai saber que realmente você é capaz. Uhum. E você não sabe o quanto que você é capaz. Sabe o que muda de mim pra vocês? Simplesmente a forma de pensar e agir. Uhum. Todos nós somos iguais. Sim. Tá entendendo? Com certeza. Todos nós somos iguais. Que muda um, dois. É isso. Então, fui lá. O cara falou, ah, não. Não tem como. Nem olhou. Nem pegou meus dados, nada. Falei, pô, fiquei mó triste, velho. Aí tinha um amigo meu que trabalhava lá no seu João, que é o Dida. Liguei pra ele e falei, Dida, você conhece alguém que vende couro? Vou beber uma aguinha aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Fé a caneca aí. Galera, o que é importante na reflexão do que que tá acontecendo aqui? Pra você conquistar algo, você ter sucesso, você tem que saber como foi a história. Porque fazer por fazer, todo mundo faz. Verdade. Agora, se você não souber como que foi a história pra chegar até onde chegou, você não vai evoluir. O que a galera acha, por fazer algo tão bom quanto o meu ou melhor, é o caminho. Não é só isso. É como fazer, é como mostrar. A importância, é o sentimento que você tem naquilo. Lembra que eu falei do volante? Sim. Lembra que eu falei do microfone? É o que você acredita, cara. Sim. Tá ligado? Você tem que ter energia e fazer que isso aconteça. Então, essa reflexão. Onde eu parei? Não, você tava falando do Dida. Do couro. É, pra indicar. Aí o Dida falou, ah, tem o seu Geraldo que ele vende couro aqui também pra gente. Vê se ele dá essa oportunidade aí pra você. Aí o Dida ligou pro seu Geraldo e falou, seu Geraldo, o menino saiu daqui, quer montar o negocinho dele. Tem como sair lá e dar uma atenção pra ele? Seu Geraldo foi, eu lembro até hoje, cara, o dia que ele foi lá, a minha empresa, nessa segunda loja que eu montei. Já na Voluntários? Na Voluntários. Tinha um mezanino que eu fiz pequeno, que você tinha que andar com a cabeça baixa aqui, ó, que eu fiz as máquinas em cima, senão não cabia. E eu costurava com o pescoço assim, ó. Nossa. Eu tinha que andar assim, ó. Loucura, hein, cara? Velho, eu tinha que andar assim. E eu estava costurando, eu estava costurando, e o seu Geraldo subiu lá e eu falei, seu Geraldo, cuidado pra não bater a cabeça aí. Rapaz, você costura aqui. Eu falei, costura aqui. Falei, tem como você me dar a oportunidade de eu montar o meu estoque aqui e tal? Ele falou, ó, Cairo, é assim, quem vai fazer o seu nome é você. Eu vou te dar a primeira oportunidade. Só que se você não arcar com as despesas, você vai perder todo o crédito. Sim. Com certeza. Foi isso, Geraldo. Eu só quero a oportunidade. É isso que eu quero. E hoje eu tenho uma amizade com ele. Eu vou contar a história dele também. E ele falou pra mim que naquela época ele deu o nome dele lá, porque se ele falasse que era uma pessoa de 22 anos, ele não conseguiria vender também. Sim. Ele deu a palavra dele pela empresa que eu ia... Ele acreditou em mim. Sim. Tá ligado? E ali eu comecei a ter estoque e eu comprei que só compro com ele. E até hoje eu só compro com ele. Tem couros mais barato. A galera hoje queria vender pra mim, eu só compro com ele. Você tá num tamanho que você deve receber ofertas todo dia, né? E eu sou um cara muito íntegro, que é importante também. Às vezes, que eu falo pra galera, vocês querem também que valorizem o seu trabalho. Você tem que valorizar. Você quer ser valorizado, você quer ser reconhecido. E o que você faz com os seus fornecedores? Sim. O que você faz com os seus colaboradores? Você tá entendendo? Com certeza. Você sabe? Você pensa? Entendeu? Uma via de duas mãos, né? Você tá entendendo? E eu sou assim, cara. Quem me conhece é algo meu. Como que eu vou exigir algo? Meu, eu adoro pagar. Pagar a conta. Porque eu amo receber. Sim. Tá ligado? É isso, cara. Eu amo pagar a conta. Todo mundo fala, meu, eu nunca vi um dia de pagamento e você tá feliz. Eu falei, mano, é mal satisfação. Ah, tem pra tanto que tá de cara feia. Eu falei, mano, eu tenho o maior prazer. Mas eu quero receber também. Sim. Entendeu? Aí, seu Geraldo me deu essa oportunidade. E ele trabalhava numa empresa que os caras também eram muito primitivos. Só faziam umas cores simples. E eu queria inovar no negócio, no mercado e colocar umas cores novas. E ele chegou em mim e falou que não fazia. Lembra aquela empresa que eu falei que eu fui lá e fechar as portas? Aquele cara não estava mais lá. E o dono de lá, por ter visto o meu sucesso, fazia de tudo pra você entrar lá. Comprar com ele. Sabe o que eu falei pra ele? Falei, irmão, eu só compro com o seu Geraldo. Sabe o que ele fez? Ele contratou o seu Geraldo. Contratou o seu Geraldo. Eu faria o mesmo. Contratou o seu Geraldo. E criou também as cores que eu queria fazer diferente. Pra você ter ideia, além do meu trabalho, que eu inovei do fazer, eu inovei também nas cores. As cores também foi nós que desenvolvemos. Sim. Entendi. Meu, foi algo... E hoje eu tenho muita amizade com o seu Geraldo. O seu Geraldo também é um grande parceiro. acreditou em mim, mas porque eu fui atrás, é do que eu falo. Você deve ter dado o jeito de trabalho pro seu Geraldo ir atrás de cor de puro. Meu, sofreu, cara. Sofreu, sofreu. Porque tinha o que, Cairon, antigamente? Tinha o preto, cinza... Era o grafite, um cinza claro que saia no Corolla e um bege que saia nas Tiguan. Meu, eu criei várias cores. Várias, várias, várias. Que até os nomes eu que desenvolvi também. Você fez do MC K1? Se não me engano. Fiz do K1, verde. Muitas cores que na época que eu fazia, todo mundo dava risada. Tá ligado? Eu achei que eu nunca, nunca ia ver um carro com um banco verde. Nunca. E hoje você vê. É. E bonito. Isso é louco. Isso que eu tô falando. E não é feio. Sim. Bonito. Lógico que eu não usaria. Mas é o gosto do cara. Não. Exatamente. Tá entendendo? Sim. Eu trabalho com um sonho. Qual que é o seu sonho? É isso. Então, meu, é muito gratificante que hoje eu faço parte do sonho dos meus clientes. O seu é preto? Hã? O seu? Na verdade, eu peço até desculpa aqui aos meus seguidores. Eu fiz o meu primeiro carro. Agora. Na verdade, nem o meu, da minha mulher. Casa de ferreiro, espeta de pau, cara. Meu, sabe o que é que é, velho? Os caras falam, não, o Kairon, ele é miserável. Não é miserável. Deixa eu explicar uma coisa. Você vê minha agenda? Não tem vaga. Eu tenho dó de deixar de fazer o seu carro pra fazer o meu. Aí eu falo, não. Quando o serviço der uma caída, uma melhoradinha, eu faço o meu. Prioridades. Prioridades. E nunca faz. E nunca faz. E quando a galera me vê, a primeira coisa é que elas vão abrir meu carro. Cara, eu tenho uma loja de iluminação. Eu já fiquei três dias com a sala no escuro. Eu acredito. Eu acredito. Chegava em casa, a minha esposa trabalha comigo e fala, e a lâmpada? Nossa, esquecemos a lâmpada. Cara, e eu vou falar uma coisa pra você. Isso me deixa mais feliz ainda porque, assim, eu faço as coisas, eu consigo convencer as pessoas e eu não uso o que eu faço. E a galera compra a ideia. Então, você vê que, tipo, é mais um marco que você faz pro negócio. Sim. Sabe? E eu não faço, né? Porque não é ruim. Não é. É, mas é que você também vê tanto, faz pra outras pessoas, que acaba... O seu é sempre descanteio, né? Vai deixando pra depois, né? Mas eu prometo que esse ano eu vou fazer, porque eu desenvolvi uns bancos novos aí. Os Prime Select. É, pô, filma o seu, faz um videozão lá. Vou fazer, vou fazer porque... Põe alguém pra colocar lá, explodiu o papai. Explodiu o papai. Ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Fazer a experiência, o vídeo, o ensaio. Eu vou fazer. E hoje, graças a Deus, eu tenho muitos parceiros, muitos colaboradores, muitos amigos que fazem parte do meu sucesso. Pra mim chegar, tipo, nas mídias sociais, eu tive o meu amigo Renato, um cara que eu conheci na Roda de Capoeira também, que ele me apresentou o Google, o computador. Ele foi o cara que me tirou do computador pra máquina de costura. Caminho necessário. Sabe, o Luiz que me deu a força pra eu montar o meu negócio. O Luiz deixava de vender produto dele pra oferecer banco. Produto seu. Pra mim, pra me incentivar. Tá ligado? E ele até falou, falou, mano, se você sair de lá e se o mês que você não conseguir pagar o que você tem que pagar, eu dou dinheiro do meu bolso, irmão. E todo mundo que te segue vê o Luiz até hoje, né? Meu, hoje virou, olha como que é as coisas, hoje o jogo virou. Hoje a gente desenvolveu uma parte que chama iluminação futurista, e ele já tem um som acessório que ele sempre fez. E hoje essa iluminação futurista virou algo que também tem que ir. Fazer a interna no carro tem que fazer. E ele faz. Hoje ele fica mais tempo lá na minha loja do que na loja dele. Tá ligado? O parceirão. E a galera de acessório fica me ligando, perguntando quanto que ele cobra pra fazer mais barato. Gente, eu não ganho nada em cima do que ele faz. Simplesmente eu tô retribuindo o que ele fez pra mim lá atrás quando ninguém acreditou. Com certeza. Certo? Hoje, minha mãe tem o maior orgulho da minha história porque eu tive que comprovar. Sim. Mas infelizmente até hoje a galera do meu segmento ainda acha que foi sorte. Acha que foi um cara que teve sorte. Esse cara aí deu sorte na vida. Mas eu também respeito porque não é todo mundo que tem... Que enxerga, né? Que tem a disposição que eu tive. Sim. Enxerga a realidade que você teve que ralar muito. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu for olhar lá atrás, eu faria de novo? Faria. Porque eu tenho muita vontade de mostrar que eu sou capaz. Hoje eu provei e comprovei. E cada vez mais estou evoluindo. Mas lá atrás foi difícil demais. Porque eu não tive recurso familiar, recurso financeiro. Sim. Sabe? O descrédito, né? Das pessoas. Não tive, não tive, não tive, não tive, não tive. Sabe? E eu tive ajuda de pessoas que eu nunca imaginei. Uhum. Sabe? Tive ajuda de pessoas que eu não imaginei. Que a ajuda que a gente precisa quando a gente quer empreender. Às vezes a galera acha que é só dinheiro. Não é. É você dar um incentivo. É verdade. É você falar, irmão. Cara, isso é tão bom, cara. Vai lá, irmão. Vai lá. Eu te dou uma segurança. Se não der certo, eu seguro pra você. Uhum. Porque a gente tem aquele pé atrás. Uhum. Conta não espera. Não espera. Não, é verdade. Tá ligado? As contas não esperam. E o empreendedor, o desafio do empreendedor, quando você acha, não, hoje, tipo, você tá na minha posição hoje. Na sua posição. Sim. É todo dia você tem que inovar. Eu achava que empreender, olha a minha cabeça. Montei o negócio, o negócio andou. O dinheiro vai vir. O dinheiro vai vir. Eu vou ficar aqui, ó. É. Irmão. Mas poderia ter ficado também nisso, né? Que você pensa diferente. Que tem muita gente que escolhe se acomodar, né? Com certeza. Ficar onde tá e já tá bom. Isso que eu tô falando. Mas eu já tentei fazer isso. Uhum. E quando eu vi que eu estava fazendo isso, o meu negócio começou a ficar na mesmice. Entendi. E é todo dia. Você pode olhar nos meus stories que eu tô fazendo coisa nova. Uhum. É todo dia. Inovando, né? Todo dia. Todo dia inovando. Todo dia. Porque empreendedorismo é isso. Sim. É que é isso que você falou. As pessoas entram no comodismo. Cara, uma música, ela faz sucesso. Não quer mexer em time que tá ganhando, né? Mas chega uma hora que ela fica cansativa. Enjoa. Então você tem que se inovar. Exatamente. Você sempre tem que se reinventar. Ver o que tá na moda. Ver o que tá na moda. Ver o que... Criar uma tendência. Hoje, só pra você ter ideia. Que era um race. Você já imaginou? Eu criei um banco. Que o cara vai lá na concessionária. Paga não sei quantos mil num carro. Nunca usou. Tira o banco original. E coloca o meu banco. Pô, a gente vê chegando um carro lá de meio milhão. É. Demais até. Mais. Meu, Porsche. Eu colocar o meu banco. O banco com plástico. Tá entendendo? E o cara coloca o meu banco. Olha onde o segmento chegou. Sim. Olha onde. Isso é gratificante demais de olhar, né? Pô, cara. Você é louco. Isso aí é... Ah, você imaginou? Lógico que eu imaginei. E eu falar pra você. Lembra aquilo que eu falei? Que tudo que eu... Que acontece na minha vida, Deus me mostra. Sim. Cara, eu já vi tanta coisa que vai acontecer ainda comigo. E eu não posso falar. Não, lógico. Claro, você já enxerga... Eu enxergo lá na frente. Além. E tem pessoas que não acreditam. Mas eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Sim, sim. Eu tô pra provar pra mim que eu sou capaz. Mas graças a Deus hoje, pelo sucesso do trabalho, eu tenho aprovação das mídias sociais, eu tenho aprovação da sociedade, da família. Hoje ficou mais fácil. Hoje você já... Tipo assim, irmão. Hoje você já vai jogar já com a camisa 10. Tenho sempre acreditei. Eu sempre soube que você ia dar certo, cara. É, tem, tem. Gostoso, né? Eu teve um cara que falou pra mim assim, eu não esperaria menos de você, tá ligado? É, é da hora, né? Eu não esperaria menos de você até eu mostrar. Sim, antes o assunto era outro. Meu, os caras me chamavam de louco, eu falava assim, meu, você vai ver, o dia que eu vi uma Ferrari, eu vi aquele interior inteiro completo de uma cor só, eu falei, eu vou transformar todos os carros numa Ferrari. Eu vou começar a pintar painel. Isso aí foi uma novidade que você trouxe? Foi. Isso aí eu lancei junto com um colaborador meu, eu lancei, acho que foi no ano de 2015. Isso. E eu criei o método e ensinei a fazer isso. Uhum. Olha que parada maluca. Eu criei o método Caron Race e ensinei a galera a fazer pintura de painel. Pra todo mundo. Todas as tapeçarias hoje vai ter que ter pinturas especiais. Já faz parte do trabalho, quem não fizer vai ficar pra trás. Você tirou geral da zona de conforto, né, cara? Tirei, tirei. E é o que incomoda. Uhum. Incomoda a galera, mas eu também respeito, sabe? Eu, putz, pra mim chegar até onde eu cheguei, eles fizeram muito. Sim. Eu, lá do meu tio, ao seu João e aos outros colegas de profissão, eu vi tudo que a galera fazia e procurou fazer algo diferente. Sim. Deu certo, o meu poderia não ter dado. Lógico. Muitas coisas também que eu desenvolvi que não deu tanto certo. Não dá pra acertar em tudo também, né, cara? Não dá, mas você tem que tentar todos os dias. Lógico, só que você tem que ter a cabeça legal de falar, pô, eu errei nisso aqui, mas eu posso melhorar ou vou fazer outra coisa. Na verdade, Vini, eu acho assim, eu acredito que não existe nada a dar errado. Eu acho que você não está preparado pra dar certo. Sim. É. Sabe? Uhum. Não existe nada a dar errado na vida. Existe a gente não estar preparado. Sim. E quando, às vezes, a galera acha, putz, montei um negócio, fechei, quebrei, quebrei, meu, não chegou a sua hora. Isso fez parte do seu crescimento. O que eu quis dizer é do produto. De repente, ah, esse produto que eu desenvolvi, a aceitação não foi tão legal. Sim. Eu vou desenvolver ele melhor. Melhor. Ou, pô, aqui talvez eu tenha exagerado, eu vou repensar. Vou repensar, mas primeiro você faz. É, lógico. Você joga no universo e vai saber. Não tem como. Ninguém tem... Se eu soubesse que eu fosse fazer podcast, meu, quantos podcasts eu não assisti? Te juro, eu nunca me imaginei no podcast. Sim. E eu apresentando? Você apresentando. Olha aí. É verdade. Então, a gente tem que estar feliz, cara. Outra coisa que eu falo pra galera, as coisas pequenas que acontecem de errados, de ruins na nossa vida, a gente fica muito frustrado, tá muito chateado. As coisas boas, a gente acha que é normal. Meu, você tem que comemorar na mesma proporção. É verdade. Obrigado. Tô feliz pra caralho de você ter me chamado aqui. Obrigado. Muito de você ter vindo. Tá maluco. Obrigado a você. E eu tenho certeza que aqui vai abrir portas pra mim e outros e vai abrir portas pra outras pessoas virem aqui também. Com certeza. Você passa uma credibilidade também pra gente, né, cara? A gente tá começando, pô. Bom, a Isa sabe mais. A gente ouve muito não ainda, né? Ouve, é. O pessoal não acredita. Sim. O que você falou do seu começo é o que a gente tá passando hoje com o podcast. Eu já passei isso com a minha empresa. Ainda tem que procurar pessoas pra patrocinar, ainda tem que ir atrás, mas já tá começando a aparecer agora. Não, tá ficando legal já, sabe? Conforme as pessoas vão vindo, infelizmente hoje, a gente tem que mostrar pra depois ter resultado. Exatamente. A pessoa tem que ver, né? Quem acredita é a gente. Mas também a gente entende. O que tem de falsa promessa aí pra todo mundo? Com certeza. Sim, sim. Com certeza. De golpes e tal. Então, assim, a gente tem que passar uma credibilidade. É o que você falou. A gente tem que fazer acontecer pras pessoas acreditarem na gente, né? Tem que fazer acreditar. É isso aí, meu. E vambora, cara. Vambora. Com certeza. Eu tenho certeza que, meu, não tem como dar errado. Se você tá fazendo... A gente tá trabalhando muito, cara. Vocês estão trabalhando, entendeu? Então, às vezes, as pessoas se acomodam, se frustram, mas não fez pra dar certo. Sim. Entendeu? E não tem que se vitimizar, irmão. Não deu certo, procura o caminho. Vamos trabalhar o dobro, mano. Entendeu? E outra, uma ideia vale muito mais do que dinheiro. É verdade. Tá ligado? Se você tem uma ideia, irmão, tá ligado? A ideia que eu tenho com o meu negócio é o que fez chegar até aqui e eu tô, tipo assim, anos luz na frente. Mas sabe por que eu não cheguei ainda? Porque a galera não conseguiu acompanhar a minha cabeça agora. Entendi. Tá ligado? Então, você tem que... Eu tenho um time que tem ali atrás pra conseguir chegar até aqui. E a galera não... Tem pessoas que... Tem hora que você tem que tirar o pé um pouquinho, né? Falar, gente, vem comigo aqui. Isso. Tem pessoas que trabalham comigo que, infelizmente, não enxergam na onde trabalham e não vê a oportunidade que tá tendo na vida ali. Sim. Mas quem tem que mostrar isso pra ela? Não sou eu, irmão. Verdade. Outra coisa que é muito forte que eu vou falar aqui, mas eu sou muito frustrado com o ser humano. Eu acredito que o ser humano, a gente não consegue mudar ele. Eu acredito que ele muda porque ele quer. Sim. Eu fui um cara que eu perdi há muito tempo conversando, investindo, batendo um papo, aconselhando pra pessoa melhorar. No outro dia, a pessoa estava do mesmo jeito. Quando eu fui ver, eu cheguei onde eu cheguei porque eu me esforcei, tá ligado? Não porque ninguém ficou. Ninguém ficou. Então, se você quer, irmão, você não precisa de ninguém pra te empurrar. Você busca, né? Você busca. E você vai encontrar. Você vai encontrar. Meu, hoje eu tenho um relacionamento de amigos que eu nunca imaginei, sabe? Pessoas tipo, pô, Cacá Diniz, um dos maiores empresários. É, esses dias você postou bastante stories com ele. Eu vou na casa dele daqui uns dias lá, fazer um trabalho lá pra ele. Tipo, o cara virou um amigo. O cara conversa comigo e, ó, olha que legal, hein? Ele foi na minha loja visitar minha produção. Ele apontou um monte de coisas lá que se fosse qualquer outra pessoa, falava, mano, esse cara acha que ele é quem? Uhum. Tá ligado? Sim. Meu, o cara mostrou coisas que eu não enxergava. Falei, meu, porra, que legal, cara. Eu vi isso de você, cara. Uhum. Fiz diferente. Tô louco pra levar ele de novo pra ele ver o que eu melhorei. Sim. Sabe? Então, você tem que ter pessoas que tenham críticas construtivas. Sim. A gente não é dono da verdade, não sabe de tudo, né? E outra coisa, eu fui um cara que fui forjado no aço. Eu não tive direcionamento, treinamento, foi tudo na intuição. Sim. Tudo que aconteceu na minha vida foi na intuição. Ah, eu vou fazer pra ver se dá certo. Hoje, eu conheço pessoas que já sabem o caminho, já sabem como fazer e fica mais fácil. Lógico. Se eu fosse começar de novo, eu não passaria por tudo que eu passei, que eu já sabia os caminhos. Ah, mas como que você ia aprender? Um exemplo, né? Tá entendendo? Mas assim, você não tem que cortar atalhos, você tem que passar. Ah. Você tem que passar pra aprender. Uhum. Mas quando você conhece pessoas e você consegue aprender com o erro deles, sem passar, é melhor ainda. Lógico. Sabe? É melhor ainda. É legal a pessoa te dar um norte, né? É, com certeza. Fui na Cimara lá, ela sentou comigo assim, ó. Cairon, conta a tua história. Cara, eu falei, mano, a mulher quer saber da minha história. Uhum. Falei da minha história, tá? Ela se emocionou e falou, rapaz, eu já me ferrei na mão de empresário. Eu fazia show no Amazonas, eu tinha que pegar aqueles barcos, aquelas tempestades de chuva, que eu não sabia como chegar do outro lado, se chegar. Chegava pra fazer o show toda ensopada e não tinha outra roupa. É, mano. Tá ligado? A gente vê hoje, acha que tá tudo molezinha, né? É, acho que cresceu o caso. Meu, uma conversa que eu tive com a mulher, ela me contou isso daí, a gente se emocionou lá, mano, virei o maior amigo dela. Uhum. Tá ligado? Você vê as conversas, a gente, ela manda uns gifes que eu choro de ir. Vocês são parceiros hoje, mano. É parceiro, mano. Gente boa, tô com a maior ideia. É, mas assim, é, por que que eu sou amigo dela? Porque eu não mostrei interesse em nada que ela tem, eu quis saber da história. Não, você foi verdadeiro, né? Eu fui verdadeiro, sabe? Eu não fui um cara interesseiro. Como eu tenho outros amigos que não são famosos também, que são bons parceiros, sabe? E só que, é isso que eu falo pra galera, tipo, às vezes as pessoas têm uma oportunidade e acham que é só negócio, tá ligado? Cresce o olho, né? Só cresce o olho e tal. Meu, a gente tocou a ideia de tudo, menos o trabalho. Uhum. É, da hora. Menos o trabalho. E ela falou assim, eu faço questão de buscar o meu serviço na sua loja, que eu quero participar de tudo isso que você faz. Olha que da hora. Sim. Tá ligado? Olha onde chegou. Você acreditar no seu trabalho também, né? Não desmerecendo os outros, mas tipo assim, o posicionamento que ela tem nas mídias no Brasil, e ela, tipo, ó, meu, uma mulher mundial conhecida. Não foi você que pediu pra ela vir, né? Ela afirmando, eu quero ir. Eu quero ir, pô, foi uma puta de uma conquista, cara. Verdade. E hoje tem pessoas que vai lá e tipo, ah, não vou e tal, se acha soberbo, sabe? Mas tem, hein, muito. Infelizmente. Infelizmente, como todo lugar. Mas, meu, essa mulher, ela mostrou como você ter humildade, e eu comecei a ver, cara, que a galera acha que você ter sucesso, você ser rico, você ser milionário, é você ser soberbo. É você pisar nas pessoas. De jeito nenhum. Meu, o dinheiro, ele não dá poder, ele mostra quem você é. Exatamente, verdade. Tá ligado? Muito. Tá ligado? Então, você vê a pessoa assim, porque ela é assim, não é por causa do dinheiro. Verdade. Ela se acha que ela é melhor, que ela... Não. Meu, que humildade. Tá ligado? Da hora, né? Você é louco, o tiro lipa lá na casa dele, lá, meu, me chamou pra jogar. Você fica até sem graça a recepção que, às vezes, a pessoa dá pra você, né? Você fala, meu, tipo, você vai com um monte de coisas na cabeça. Ah. Quando eu fui no Emerson Shake, que eu dormi na casa dele, meu, nunca imaginei que eu dormi na casa do cara. Tá ligado? Eu fui lá, meu, a mulher do cara me recebeu muito bem, sabe? Andressa, um abraço, Emerson Shake, a galera, meu, me deu um... Mano, Shake, obrigado, Shake, eu sou seu fã, mano, 2012, obrigado, velho. É louco, velho. Mano, quando o cara, quem me indicou ele foi o Tecar. O Thiago. O Thiago, o Thiago. Outro avião, né? Ele é monstro. Ah. O Shake comprou o carro lá e... Eu vi os stories, eu acompanhei. E falou, mano, eu quero ter um interior desse daí, ah, o Kairon que faz, e tal, ah, quem é o Kairon? Ele não me conhecia, porque, incrível que pareça, o Shake, ele tá aprendendo a mexer com o Instagram agora. Ele nunca foi, tipo, ligado à internet. Era avesso também. Tá ligado? Tipo, ele fazia o jogo dele lá, só que hoje ele tá no SBT, ele tá sendo obrigado a se atualizar. E ele não sabe nem postar store, cara, tá aprendendo agora. Olha só. E ele não me conhecia, e aí, meu, ah, vem aqui, pô, vem aqui na minha... Não, eu fiz o carro dele, e ele morava em São Paulo. Olha como que é Deus, cara. Ele morava em São Paulo, e ele falou assim, eu vou buscar na sua loja, e tal, o carro, e tal, fazer uns vídeos, fazer umas fotos, legal. Aham. Não sei o que aconteceu, ele voltou pro Rio de Janeiro, em Mangaratiba. Antes de pegar. Falou, puta, cara, eu voltei, não tem como você trazer aqui pra mim? Falei, ah, mano, vou? Vamos embora. Eu cheguei, né, pai? Vamos lá. Peguei minha mulher e fui. Falei, ah, mano, vou entregar o carro e dar um fuleiro lá no Rio. Tá ligado? Sim. Cheguei naquele condomínio lá na Mangaratiba. Depois eu fiquei sabendo que o Neymar tem casa lá. Geral dos caras. Mano, só a nata, velho. Eu olhei, eu tava na Disney. E o Cairo lá. Falei, mano, olha onde eu estou, velho. Ah. Olha onde eu estou. Isso existe. Isso existe, mano. Cheguei o cara de chinelo, uma humildade. Pensei, vou entregar o carro, tchau. Vou curtir o Rio de Janeiro. Aham. Mano, fica aí, cara. Entra aí. Meu, comemos pizzas. Mano, fiz uma amizade com o cara. Recepção maravilhada. Tá ligado? E hoje, tipo assim, eu ainda tenho, eu sou um cara meio travado. Tipo, eu não ligo e tal, pra não achar que, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Pra não achar que eu tenho interesse. Mas eles me convidaram e falaram, mano, a gente faz festa aqui, carnaval. Venha. Final do ano, você pode vir aqui. Mas eu, tipo, fico, ah, será que eu vou? É porque você não bebe, cara. É, por isso. Senão você estaria lá. Os caras falaram, os melhores amigos que eu fiz na vida foi na mesa do boteco. Então, eu mesmo crio essa barreira. Mas se eu fosse um cara a mais querendo estar nesse meio, vixi, eu estaria no meio de tanta gente aí, cara. Porque não é isso que eu não quero. Eu sempre falo, nunca que a minha imagem seja maior que o meu trabalho. Mas não é, é a sua pessoa, cara. É isso. Você é você, cara. Não é, ah, eu não vou lá porque eu quero estar do lado do Sheik. Óbvio que é agradável. Sim, sim. Mas assim, você não força nada. Eu estava com uns problemas na empresa, eu tenho um assessor que ele me ligou, ganhei uma, um final de semana, eu acho que é Open House lá em Paraty. É um hotel super famoso lá em Paraty. É um final de semana, tudo pago, sabe, pra mim fazer uma divulgação do lugar. E eu não estava bem na empresa, com uns problemas pessoais na empresa. E eu falei pro cara, eu falei, mano, eu não vou. Mano, mas você tá ganhando, sabe quanto que é isso daqui? Eu falei, eu não vou porque eu não tô bem. Se eu não tô bem, eu não vou mostrar a minha verdade. E eu vou tá lá por troca do quê? Vai curtir o quê, né? Vou curtir o quê? Eu não estou bem. Não vai ser legal. Então eu não me vendo por grana, eu não me vendo por prazer, por satisfação. Aí ele ligou lá pros caras que elas super entenderam e a gente reagendou. Entendeu? Aí dá lá. Mas é assim, a gente tem que ser a gente. Eu sou muito feliz. E o que eu falei? Tapeceiro, hoje tá aqui no podcast. Tapeceiro, tá com jogador. Tá com artista. Verdade. Ta ligado? Conheci um cara, mano, muita gente boa que me ajudou demais. Como cliente. César, meu parceiro hoje, meu amigo. Esse cara era advogado. Foi meu cliente. Virou meu amigo. Eu nem sabia que esse cara era advogado. Esse cara era advogado do Mumuzinho. Advogado de vários jogadores. E eu nem sabia. Esse cara, meu, virou meu irmão. Hoje ele me apresentou. Hoje eu conheci o Mumuzinho. Fui no aniversário dele. Show do Mumuzinho, mano. Legal. Você sabe que o Mumuzinho tá aqui, ó? Eu não sei. Irmão, eu queria saber. Eu ficava assim, eu falava, velho, olha onde eu estou. Então você tá entendendo que relacionamento é tudo na vida, cara? É verdade. E a gente ter as pessoas de coração de verdade. Muito louca. E o César hoje, ele toma conta da minha parte jurídica e me ajudou em várias coisas, cara. Que eu não tinha nem noção, sabe? Tipo, em comprar imóvel, em escritura, se tá tudo certo. Deu uma luz lá pra você também, né? Não, o cara, o cara, então, tipo assim, às vezes a gente tá aqui, não é só aqui. A gente pode agregar muito, muito valor. Com certeza. Tá ligado? E você pode ter certeza que você tá dando uma aula aí, cara, pra quem assistir. Ah, meu. Você é louco. Fenômeno. É porque a vida é assim. Eu vim do zero, não. Quando chegou no zero, tava bom. Vim do menos zero. Sim. Tá ligado? Eu vim do menos zero. Eu comecei devendo. Comecei devendo. Você veio negativo. 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 Mas assim, com a fé lá em cima. Tá ligado? Com a fé, com a vontade. A vontade que eu tenho de vencer. E outra coisa também. O sucesso, como que eu posso dizer? As coisas boas te acomodam também. Isso é ruim. É verdade. Tá ligado? Isso é ruim que você não pode parar. É. Você não pode parar. E às vezes a gente fala, ah, vou dar uma relaxada, vou dar uma curtida. Mas você tem que, se você tá em ascensão... É bom também, né? Sim. Um pouquinho. Sim. Mas se você tá em ascensão, aproveita. É. Aproveita essa fase. Vai pra cima. Uhum. Vê que se o momento é esse... Voa. 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 Sabe? Voa. Aproveita esse momento e vai em tudo. Faça tudo que você puder. Aproveita a oportunidade, né? Aproveita. E lá na frente você vai colher tudo que você tá plantando agora. Eu acho que eu pelo menos acredito muito nisso, cara. Não tô falando que a empresa hoje é mil maravilhas e amanhã vai ser horrível. Não. Mas nada dura pra sempre, não é, cara? Eu falo até pros meus colaboradores. Pode ser que venha melhorar muito. Com certeza. Mas uma hora vai oscilar. Não tem jeito. Sim. Eu falo pros caras que na vida a gente tá de passagem. É. Imagina dentro de uma empresa. Nossa. Se na vida a gente tá de passagem. Então eu falo pros caras. Meu, faça sua passagem aqui. Bacana. Vale a pena, né? Vale a pena. Como eu fiz no meu tio. Sim. Meu, eu deixei família lá. Ah, eu vou até hoje lá no Seu João lá. Eu tenho as pessoas como minha família. Ah, isso é muito legal de ver o jeito que você fala do Seu João. O olho brilha, né? É, sim. A gratidão, né? Você ama, a gratidão. É bonito de ver mesmo. Eu falo, meu. Todo mundo que me acompanha em rede social, Instagram. Eu sou muito grato também de onde eu vim, sabe? Eu sou o Ernesto, que foi o cara que me deu um norte pra eu seguir. Que me ensinou tudo, cara. Te deu um direcionamento. É, meu. Eu sou muito grato mesmo. Eu sempre elogio. Porque, cara, é difícil a gente ter pessoas. Igual você falou que você não teve alguém pra pegar você e falar, ó, Cairon, faz assim. É desse jeito que funciona. Eu tive, tá ligado? Mano, é muito fera você chegar e falar, ô, meninos, por que você não faz desse jeito? Eu acho que vai funcionar mais. Bacana. E, sabe? Se eu tivesse uma empresa hoje, igual a Cairon Race, quando eu comecei... Uma referência, né? Ah. Ia voar, né? Ia voar, né? É muito melhor. É. Eu falava pros caras, eu falei, meu, vocês já têm a minha direção. É só vocês melhorarem do que eu já fiz. Sim. Tá fácil, irmão. Confia. Tá ligado? Tá fácil. Quem tá de fora vê muito mais fácil. Vê o... E eu sempre falo, você tem que fazer de acordo com a sua realidade e a sua necessidade. Lógico. Tá ligado? Às vezes você tá... Ah, meu, mas... Eu não tenho o espaço que o Cairon tem. Eu não tenho a estrutura que ele tem, irmão. Mas nem o Cairon tinha. É. Tá entendendo? Lógico. Olha da onde eu vim, cara. Sim. Olha da... E eu faço... Você tem que fazer o seu melhor com o que você tem. Sim. Tá ligado? O que você tem aqui, você tem que fazer o seu melhor. Eu vou te mostrar uma foto depois. Minha primeira loja tinha dois metros por um. Nossa. Dois metros por um. Trabalhava eu e minha esposa pra eu ir pra um lado do balcão. Ela tinha que sair pra eu passar. E vice-versa. Olha aí. Depois eu vou te mostrar uma foto. Esse é um lado. E tem um outro lado também que eu acho que é mais difícil do que o nosso. Sabe qual que é? Você herdar algo do pai e da mãe. Que também deve vir um peso gigante, né? Irmão, você tá com uma responsabilidade que não é pra qualquer um. Porque você começar do zero é muito mais fácil do que você herdar. E a responsabilidade é muito maior. Porque as coisas já estão andando. Sim. E quando você quer mudar, qualquer coisa que você faça diferente, isso pode causar... Não tem a mesma liberdade do que você começar do zero, né? E eu falo pra você, cara. É você herdar... Eu admiro muito mais quem herda do que quem constrói. Sim. Tá ligado? Hoje as pessoas falam assim... É... Ah, mas é filhinho de papai. Teve tudo de mão beijada que o pai deixou. Mas a cobrança é gigante também. Irmão, se coloca no lugar do cara. Uhum. Tá ligado? Se coloca no lugar do cara. Se espera muito de você toda hora, né? Irmão, você não... Exato. Você não passar necessidade é muito ruim, irmão. É. Você não dá valor a certas coisas, né? Você não dá valor, cara. Você acha que tipo, porra, é a melhor coisa que eu tive na vida. Você não ter dificuldade. Você aprender na vida é muito mais dolorido. Tá ligado? Se você tem uma experiência, tá ligado? E tipo, o pai e a mãe que tem uma condição, é difícil o cara mostrar o caminho que não deve ser seguido. Porque você facilita. Eu mesmo, hoje eu tenho uma condição que eu tô dando pra minha filha, que é o que eu não tive. Sim. Mas eu não tive, né? Porque minha mãe não teve recurso. Minha mãe teve que trabalhar pra caramba. Uhum. Eu tive que me virar. Mas se eu tiver uma condição melhor, tá ligado? Sim. Então eu falo pros pais também que querem que os filhos herdam, tenha um entendimento e vê se é isso mesmo. E se é pra herdar, deixa o cara mostrar a cara dele. Lembra aquilo que eu falei? Não prenda. Da liberdade, né? Da liberdade de expressão pra pessoa. É. Mostra quem você é que... Nem o seu filho vai ser outro cara, né? Não vai. Não existe. Não existe. Tá ligado? Uhum. Jesus, Deus criou nós todo mundo com uma impressão digital diferente da outra. Uhum. Nem a impressão digital é igual. Verdade. Como que a gente vai ser? Difícil. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, cara, é outro lado também que eu tenho amigos, colegas de profissão que também tem essa responsabilidade de herdar e também tem essa cobrança. Eu nunca tinha pensado desse lado. Tem essa cobrança que eu falo pra você. Porque construir é mais fácil do que você pegar pronto e dar continuidade. Tá ligado? Sim. É verdade. É verdade. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como que tá de projeto agora? A Cairon. Que a Cairon explodiu, papai. Explodiu. Mas acredito que, por tudo que você falou aí, que você não tá... não vou falar satisfeito, mas eu tenho certeza que você quer mais. Esse ano é ano de renovação. Aí. O que significa renovação pra Cairon Race? A gente cresceu muito e em dezembro eu olhei a minha empresa, eu vi... eu vi... eu sentei lá e eu fiquei muito triste, frustrado. Falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Crescer desorganizado. Entendi. E chega um momento que você começa a crescer, que você perde a mão do negócio. E você começa a crescer... Escapa um pouquinho, né? Conforme a empresa vai mandando e você começa a perder o principal, que é a sua essência. Tá ligado? Sim. Eu prometi, eu falei, ó, esse ano é ano de renovação, eu não quero montar outra loja, eu não quero aumentar, eu quero melhorar o que eu já tenho. Tá ligado? Sim. Então, assim, meu maior projeto esse ano é o melhorar o que eu já criei. Entendi. Tá ligado? Porque você começa a criar, 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 e você acaba de olhar o que você criou e pode ser melhorado. Sim, sim. Tá ligado? Você pode aperfeiçoar o que você já criou. Sim, é verdade. Então, esse ano da Caraminha é esse ano de renovação, mas eu tenho lançamentos a fazer, que é a nossa blindagem de couro e blindagem do painel, que é algo que também me incomodava muito. O que seria essa blindagem? Eu faço muito couro claro dentro dos carros e os caras não conseguem cuidar com o uso, que suja muito. Jeans. Então, nós estamos desenvolvendo um produto que você vai aplicar no painel e no couro e não vai agredir, tá ligado? Vai manter sempre no estado de novo, sabe? O que é manter? Você vai sujar a parte que você está aplicando, mas não vai atingir o couro. Então, você limpou, não vai agredir. É como se fosse uma blindagem mesmo, que você faz num carro. Você atinge a blindagem, mas não atinge o carro. Então, esse daí é um dos projetos. O outro projeto também que eu tenho pra esse ano é o nosso método Caram Race presencial. Quando eu criei o online foi devido à pandemia, mas o meu maior sonho era reunir os colegas de profissão presencial. Aí eu quero fazer aulas presencial, a galera acompanhando o meu dia a dia na loja, vendo a minha produção, tendo aulas com os meus fornecedores, sabendo o porquê de tudo, tá ligado? O porquê é mais importante do que fazer. Quando você sabe o porquê, você faz. Agora, quando você faz sem saber o porquê, você faz por fazer. Entendi. Entendeu? Lógico. Então, é esse entendimento. Que às vezes a galera vê tudo que eu faço, acha que é algo espontâneo. É, mas é estudado. Tem um porquê daquilo. Não vem do além, né? Não vem. Tudo tem um porquê. Quando você cria algo, você tem que saber a energia que você vai tocar, o caminho a seguir pra que isso dê certo. Entendeu? Entendi. E graças a Deus, assim, os meus projetos, cara, é, mano... É porque fica bonito pra caramba, né, velho? Não, é maravilhoso. Não é porque é o que faz, né? Não é porque é a gente que faz, não. Mas a equipe Cairon Race, eu vou falar pra vocês. Você vê o nome aqui, tá chegando, cara. Eu não sei como chega pra você, mas a gente, meu... Meu, eu fico um pouco assustado porque, assim, quando a gente tá dentro, a gente não tem tanta noção. Mas, meu, esses dias eu fui no Brás lá comprar um material lá que o cliente queria e eu falando eu não conseguia explicar, eu tive que ir na loja. Mano, eu quase não ando. A galera chamando eu pra tirar foto. Mano, eu falei, velho, olha que... Louco, né? Que proporção. Isso não é isso que me... O tapeceiro. É, me faz ser melhor, mas fala, pô, realmente eu tô fazendo um serviço diferente. Realmente, realmente eu tô trazendo um brilho pra galera. E eu tenho a obrigação de todo dia postar story, não é pra divulgar meu trabalho, é pra transformar um dia de alguém melhor. E mostrar que a pessoa tá realizando o sonho dela, ela pode também. Sim. E eu sempre falo, olha o que a equipe Cairon Race aprontou. Eu sou apenas um idealizador. Mas tem uma equipe que tá por detrás, cara, que trabalham, que ralam muito. Eu imagino. E todo o nosso trabalho é 100% artesanal. Tudo mão humana. Então tem sentimento, tem amor. Tem que ter carinho, né? Tem que ter, irmão. Tem que ter, tem que ter. E o mais difícil é você fazer o homem ter o carinho, né? Porque mulher é mais fácil. Mulher tem o amor, né? Tem o amor de mãe. Sim, sim. Por isso, aproveitando, mandar um beijo pras mulheres da minha vida, minha mãe, minha mulher. É, explica direito aí, meu. Minha filha, minha irmã. Mano, mulher, mulher, eu vou falar um negócio pra você, eu admiro vocês, né, velho. O amor, o sentimento. É. Tava até falando assim, não existe nada igual do que comida de vó e comida de mãe. É verdade. Tá ligado? Sim. Ó, tô até arrepiado de falar. Fenômeno, né? Não existe. E não é só a nossa avó, não. Você vai na avó da sua mãe, da sua mulher, tá ligado? Vó é vó, né? Vó é vó, mano. É, verdade. Tá ligado? Então por quê? Por causa disso. Porque tem sentimento. Quando você faz algo com sentimento, com amor... Diferente, cara. Tá ligado? Então se uma comida, cara, um tempero, o amor, envolve no sabor, imagina num projeto que você faz. Verdade. Tá ligado? Então a galera tem que pensar nisso. O amor por sentimento, por razão no que faz. É, gente. Não é só o dinheiro, tá vendo, Cairo, aí, meu? Tem muita coisa envolvida, cara. Muita coisa. E eu posso te falar uma coisa? De tudo na minha vida, o maior problema que eu trouxe foi o dinheiro. É. Sabe por quê? Que o dinheiro nunca me mudou. Só que o dinheiro mudou as pessoas por mim. Como elas olham você, né? Como elas me olham. Tipo, ah, mano... Olha lá a roupa que o Cairo tá usando agora. O Cairo não vai vir aqui na minha casa. É. Ah, não. O Cairo... Ah, hoje o Cairo não pisa mais aqui. Tá ligado? E quando eu vou, que eu fico mais triste, é que a galera começa a me tratar diferente. É. Tá ligado? E aí, hoje... Olha como que é a reflexão da parada. Hoje eu entendo porque as pessoas ganham dinheiro e não frequentam mais os mesmos lugares. Não é porque elas ficaram diferentes, não. Que as pessoas mudaram com elas. Verdade. Tá ligado? Sim. Então, às vezes eu vou... Acontece mesmo. Eu deixo de ir num lugar porque, por exemplo, não acontece, mas tem... Tipo, na capoeira. Eu quero ser visto como capoeirista. Eu não quero ser visto como empresário. Tá ligado? No meu trabalho, eu quero ser visto como empresário. Não como um amigo. Tá ligado? Na minha família, eu quero ser visto como família. E a galera confunde. Às vezes você vai no barzinho lá jogar um bilhar e o cara fala, puta, mano. O cara tá aqui, velho. Vem aqui. O cara tá aqui. Quando eu vou ver, eu tô no bar. Tem um monte de gente lá porque eu tô no bar, porra. Te observando. Observando, tá ligado? Tipo, esses dias eu fui na rua da minha mãe lá ver ela. O cara falou, rapaz, você que é o Cairo, mano. Te admiro sem te conhecer. Isso é legal também. É legal. É como eu falo. Não, é um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Mas a galera tem que parar de falar, meu, lógico que minha vida melhorou. Mas eu fiz por isso. Amém, né? Tá ligado? E eu trabalho, eu falo, velho, vocês acham que eu tô rico? Eu vou ficar muito mais rico ainda. Mas não é isso que me faz melhor. Mas eu trabalho. Trabalho pra isso. Lógico, eu não vou ser burro de falar que... Ah, eu não quero o dinheiro, né? É, que eu não quero e vou falar que minha vida não tá melhor. Não está. Lógico, eu quero... Meu sonho é eu morar... Ó, eu vou profetizar. É morar numa casa, num condomínio. Eu vou trabalhar pra isso. Sim. Tá ligado? Eu moro em apartamento, quero morar em casa. E eu vou trabalhar pra isso. Com certeza. Ele vai chegar. Mas assim, quem me conhece de verdade, sabe que eu não mudei nada. Pelo contrário. Tá ligado? Hoje, com a condição que eu tenho, eu proporciono coisas que antes que eu não tinha condição, eu não conseguia. Gostoso, né? Pô, é mó barato. Reúna os amigos. A gente vai lá na chácara, joga, vai na praia. Vixe, faz mó resenha. Mó resenha. Porque, tipo, pra nós hoje, uma compra no supermercado legal não faz tanta diferença. Mas eu sei que a pessoa que é assalariada não é a mesma coisa. Sim. E eu consigo proporcionar isso. É, trabalha o mês inteiro pra fazer essa compra, né? O Neymar mesmo. Você acha que o Neymar leva os amigos deles lá pra morar lá com ele por causa do quê? Isso aí é satisfatório demais, cara. Verdade. É satisfatório, cara. Você fazer bem na vida de outras pessoas é muito melhor do que você fazer na sua. E esses caras, igual você falou do Neymar aí, os caras ajudam muita gente, né, cara? Não só os amigos dele. Isso é louco, hein? Isso é louco, hein? Isso é um instituto, mano. O cara que ele deve fazer de doação, mano. Tá entendendo? Mas aí a galera quer ver sempre o lado negativo. Ah. Ter isso como desculpa. Ah. Porque não conseguiu. Sim. Mano, eu me considero o Neymar na minha arte. Pô, lógico. Tá ligado? Eu não tô me comparando ao cara. Sim. Tá ligado? Mas tipo assim, o cara é fenômeno, irmão. Muito. Tá ligado? O cara faz o quê? O diferente. Tá ligado? Se ele fosse comum, ele seria um jogador comum. O cara é ousado, mano. Sim. Você tem que ter ousadia no que você faz. Tá ligado? Sem ousadia, irmão, você não consegue chegar a lugar nenhum. Tô falando do Neymar, mas tem muitos outros caras. Um monte, pô. Um monte, um monte, um monte. Mas vamos usar ele agora aí, se Deus quiser, ele vai representando a Copa aí. Vai, lógico que vai. Isso é louco, velho. Mano, eu sou apaixonado por esse cara, velho. Sou apaixonado por esse cara, pela história dele. Vencedor demais, né? Meu sonho é um dia eu poder proporcionar o meu trabalho pra ele. Chegar no carro dele? O meu trabalho, tá ligado? Eu não quero oferecer o meu produto por oferecer. Não, entendi. Sim. Eu quero que o meu trabalho chegue até ele. Como chegou na galera. Cara, eu quero fazer meu carro. Mano, isso é louco. Eu precisava meu telefone tocar. E eu cheguei perto. Você já sabe onde é Mangaratiba? Já cheguei no Sheik, amigo dele. Cheguei no Robinho. Criei uma amizade também com o Robinho. Amigo dele. E em nenhum momento eu toquei no nome dele. Tá ligado? Não tem nada a ver. Vai chegar. Tá ligado? Se chegar e se não chegar também? Sim, sim. Eu to fazendo o meu trabalho e tipo, as vezes, o que eu falo? As vezes você chega da forma errada, o resultado não é o mesmo. É verdade. Ó, você pode ter certeza que você já chegou em tanta gente que ele já viu o seu trabalho. Com certeza. Você pode ter certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas porque assim, eu tenho amigos que é roupeiro da seleção. E já falaram numa resenha que os caras estavam olhando meus stories, meu Instagram. Tem um Antony, o Antony é meu amigo. Virou meu amigo. Tá ligado? Antony do Ajax. Do Ajax. Seleção brasileira. Seleção que tipo, tá lá, mas em nenhum momento eu vou chegar lá no... Oh, me apresenta aí e tal. Não, mano. Tem que ser algo que aconteça. A camisa dá pra pedir, né? Ah, a camisa dá. A camisa dá. Os caras até falaram. Falaram, mano, o entendimento que você... O Malcom também, porra, virou meu amigão. Então, os caras falaram, mano, você é louco, o contato que você tem aí se é eu, velho. Você é louco, eu tava no meio desses caras tudo. Ah, passava. Mas assim, eu fico tipo assim, eu já fui em alguns eventos que eu não posto, eu não mostro, mas eu não me senti bem. Sim. Porque a atmosfera do lugar é muito poluída, cara. É. É muita gente de interesse e você não consegue enxergar... É meio pesado, né? Verdade. Você tá ligado? Sim. Você não consegue enxergar a verdade. O que o Cairão vai me proporcionar? Você tá ligado? Tipo, é isso. Pô, tá ligado? Então você serve pra estar aqui. Eu prefiro ir no boteco lá da rua, mano. Tá ligado? Que o cara chama pelo apelido. Apelido e vamos embora. Tá ligado? Mas é meu. Mas comercialmente eu tô errado. Só que eu não consegui evoluir nessa parte. Sim, não é você ainda. Eu não consegui. Eu não consegui, mas eu vou melhorar, que eu preciso disso. A galera fala, irmão, é que nem YouTube. Eu criei meu canal agora. Tá ligado? Que a galera fala, mano, você precisa fortalecer no canal. E é verdade. É o caminho hoje, né, Caio? É, na verdade, já era lá atrás. Sim, sim. Só que a Caio Race não tem um canal legal no YouTube. Eu comecei a me dedicar a estudar sobre a plataforma. E pelo que você tava me contando aí dos seus projetos de fazer o dia do carro, é um caminho maravilhoso pra ser o YouTube, cara. Exatamente. Porque o YouTube, diferente das outras plataformas, a galera já é acostumada a assistir mais tempo e começa a ver mais você. E querendo ou não, por elas te verem mais, é um público mais fiel. Consome mesmo, né? Consome mais o seu produto, a sua ideia. Então, eu tô apostando. Comecei esse ano. Ó, pra você ter ideia. Dez anos de Caio Race, comecei o YouTube agora. Ah, mas você tem tudo pra voar lá também, cara. E vou querer aprender. Vai dar muito certo. Vou querer aprender também. Show. Parte do TikTok também. A gente vai deixar o link do canal do Cairon também. Aí, galera, faz esse favor aí, se inscreva, compartilha. Lógico, vamos deixar o canal aí também. É isso aí. Ó, e outra coisa, ó. Ah, você vai virar YouTuber. Mano, a galera tem o maior preconceito com essa palavra, tá ligado? Mal sabe o tanto que esses caras estão ajudando famílias, o tanto que eles estão proporcionando pra família deles. Verdade. Tá ligado? Free Fire. Ah, você vai jogar. Meu amigo... Queria eu, na minha época, ter esses games que tem hoje, o pessoal ganhando dinheiro, velho. Você vê os clientes que eu tô indo lá, que são do Free Fire, você é louco, papai. A molecada voa, né? Você é louco. A molecada tá ganhando mó grana, mano. Mó grana. E outra, que é o mais barato, a internet. A internet hoje... Que caminho, né, cara? A internet hoje proporciona a qualquer um vencendo a vida, independente da idade, do sexo, da cor... É verdade. Do que você for. Da onde tá. Da onde tá. A gente tá vendo aí o Luva de Predeiro, né? Tá entendendo? Predeiro. Receba. Receba. Tá ligado? Que é do Brasil. Achei isso maravilhoso na hora que ele fala do Brasil. Mano, você é louco. Você é maravilhoso, gente. Você é louco. Até repiu vendo o vídeo dele. Ele tá levando o nome do nosso país geral, cara. É verdade. Verdade. Ele mostra a verdade dele. Você vê que, moleque, não tem como você não gostar do moleque. Não tem como. Tá ligado? Muito louco. E o que mais fez a gente gostar mais ainda? Conhecendo a história dele. Simplicidade total, né, meu? Verdade. Que Deus mantenha ele daquela forma. A gente vê que a gente é tão privilegiado de... Pô, a hora que ele comendo pizza... Você tá entendendo. TV de tubo, cara. Sabe? É. Tipo, a gente tá em 2022. A gente é de São Paulo aqui. Às vezes a gente acha que não existe certas coisas, cara. Verdade. E aí, ó. Moleque maravilhoso. Da hora. Da hora. É. Pô, cara. A gente postou umas caixinhas de perguntas lá. Você repostou. O pessoal mandou algumas pra você. Seguidores mandaram? Com certeza. Ô, obrigado. Minhas seguidores são fiéis, hein? Vai fazer pra você, fera. O pessoal fortaleceu a gente lá também. Cairon, você tem planos pra abrir outras lojas? Cara, vou usar mais uma vez a fala do Messi Camisa. Camisa pra mim é um cara que sempre me dá um direcionamento do que ele fala, do que ele vive lá e eu trago muito pra minha realidade. Aham. Uma mãe amamenta 10 filhos. Um filho não amamenta uma mãe. Uhum. Então, a mãe da Cairon Race, que é a nossa loja, não está fortalecida ainda. Entendi. O que que é isso, não está fortalecida? Eu não tô dando conta dessa primeira loja ainda. Entendi. Eu não consegui estabilizar a minha loja. Sim. Como que eu não consegui estabilizar a minha única loja? De como que eu vou ter outras? Uhum. Mas eu vou falar pra você. Eu tenho um convite pra montar a Cairon Race no Brasil inteiro. Eu tenho investidores pra isso. Isso que eu ia falar, deve chover proposta, né? Eu tenho recursos próprios também pra isso. Graças a Deus hoje. Mas hoje não é a intenção. Sim. Mas o meu sonho é ver a Cairon Race no Brasil inteiro. Entendi. É um sonho de todos os empreendedores. Ver a sua empresa no Brasil e no mundo. E eu vou falar, o meu método Cairon Race foi vendido pra 4 países do mundo. Caraca. Os Estados Unidos, acho que foi México, Portugal e Itália. E eu fui convidado pros Estados Unidos pra me dar uma palestra e dar um curso presencial lá. Você já imaginou? O país da inovação está acompanhando nós, do Brasil, e querendo levar nós pra trazer o nosso conhecimento. Aqui é maravilhoso, cara. Às vezes as pessoas não acreditam tanto aqui. Por isso que eu falo, isso existe, acreditem, nós estamos no Brasil. Eu sempre honro o nosso país, porque o brasileiro, ele tem essa mania de querer valorizar o que é bom só o que é lá de fora. O gringo. Tá ligado? Só o que é lá de fora. E, cara, se a gente souber o valor que a gente tem... A gente é gigante, cara. Isso é louco, irmão. É verdade. Isso é louco. Então, assim, eu tenho esse projeto, mas não é agora. Sim, mais pra frente. Mas é breve. É breve. Entendi. É breve. O seu negócio é voltado pra todo tipo de público? Graças a Deus, sim. Por que isso? Porque eu vim lá de baixo e eu quis montar algo que pudesse atender todo mundo. Por isso a padronização dos valores do meu trabalho. Então, eu criei um padrão de serviço que você pode fazer em qualquer carro. Querendo ou não, você pode atender todos os públicos. Porém, a loja hoje... Lembra que eu falei que as pessoas olham e criam aquele preconceito? Sim. A loja hoje toma uma proporção de pessoas de alto nível e de carros muito caros e assustam. Sim. E a maioria das pessoas que tem, tipo, um carro mais barato, elas fazem orçamento e se impressiona com o valor. Falei, meu, eu achava que era muito mais caro que eu nunca iria ter a condição. Posso falar? Eu achava também. Você também achou? Quando a minha esposa foi lá e falou orçamento, ela fez painel, volante, porta e banco. E o console também. Ela fez tudo, né? Sim. Ela falou pra você, eu falei, é sério isso aí, Mônica? Não falaram errado, não? Ela falou, não, é isso e faz em 10 no cartão. Pois é. Tanto que ela fez em 10. Ela adora parcelar, cara. É, cara. Ela é maravilhosa. Você é prova disso, dessa pergunta. Mas às vezes a galera vê o nível da loja. Porque eu busquei isso, mas eu quero atender todo mundo. Eu não quero que o meu produto só chegue a classe A. Sim. Entendeu? Que eu vou falar, quem divulga é a classe C. Verdade. Pra você ter ideia, a classe A, ela não gosta de falar onde fez pra ser única. Entendi. Você acredita? Acredito. É exclusivo, né? Tem uns que não querem nem fazer vídeo. Pra não aparecer porque não quer que o outro tenha também. Que o vizinho vai vir, né? Você tá entendendo? É um negócio maluco. Mas vai entender, né? Mas acontece. Tem mais perguntas? Tem mais uma. Você dá curso sobre os bancos de couro. Isso você já falou um pouquinho, né? Hoje eu tenho um método Caíron Race Online. Que é vendido pro Brasil inteiro. Muito bom. Eu consigo... O que eu ensinei no método? A forma de fazer, a forma de entender e a forma de vender. Completo. E o principal que eu não tive no meu começo foi... Fornecedores. Eu coloquei todos os fornecedores que fazem, que me fornecem pra poder atender eles. E detalhe. Quando eu fechei com os fornecedores, eu falei que eu só colocaria eles se eles fizerem os mesmos valores que eles fazem pra mim, pra eles. Entendi. Então, o cara que comprou o meu método, hoje ele consegue comprar... Opa, desculpa. Hoje ele consegue comprar a mesma matéria-prima que eu uso com o mesmo valor que eu pago. Uhum. Entendi. Tá ligado? Então, eu tenho... Você dá um caminho, né? Eu dou esse caminho. Mas a parte principal que está no meu método não é somente o fazer. É o entender. Lá eu ensinei também como você impulsionar no Google, você ter visibilidade, você saber patrocinar na internet. Uhum. Teve essa aula. Aula de marketing. Eu mostrei como que eu faço marketing. A aula de como receber o carro e como entregar. O cliente, ele não tem que comprar um produto, ele tem que ter uma experiência de consumo. Quando você vende uma experiência, você não é comparado pelo valor. É verdade. Porque o cara não compra aquilo. O dia da noiva é um dia único. Uhum. O dia do seu carro pode ser também. Sim. Por que você não faz o dia da noiva como se fosse o dia do carro da pessoa? Sim. Prepara a pessoa. Prepara o carro. Faz uma surpresa. E é muito bacana, cara. Porque a galera vê isso, acredita nisso, vive isso e a gente troca essa energia. Uhum. Meu, tem cliente que chora. Você já viu o cara pagar pelo seu trabalho e se emocionar? Muito louco, né? Tá entendendo? Então, você vê que é mais do que o serviço. Vale mais que o dinheiro isso aí, né? Muito, 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 muito mais. Muito mais. Da hora. Muito mais. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Pode falar. O Rian te pagou? Pagou, pagou. Meu, o Rian, maluco, né, cara? Ele foi na loja e pegou o carro que ele estava na correria para gravar um clipe e foi embora. Eu falei, mano, não é possível. Ele vai pagar. Ele vai mandar mensagem. Não tá louco, pô? Não tá louco. Aí, na mesma hora, ele teve uma viagem para a Europa. E eu não fico cobrando, irmão. Aquilo que eu falei. Se o cara lembrou de mim para fazer o trabalho, ele tem que ser sujeito e lembrar de mim para me pagar. Claro. E eu não gosto de ficar cobrando algo que eu fiz, que já é obrigação da pessoa. Uhum. Tá ligado? Uhum. E eu fiquei meio assim. Eu falei, meu, será que ele vai fazer isso ou não? Se fizer, é a cara dele, que eu conheço todo mundo do meio e uma hora ou não vai chegar. Aí, cara, ele foi e tal. Aí ele voltou da turnê dele na Europa e foi para o Podipá. Na hora, né? Ele falou. Pelo que eu vi, mano. Ele falou, Cairon... Eu falei, mano, esse cara é maluco. Nunca vi um cara que deve e fala para o Brasil inteiro. Eu achei maravilhoso, né? Achei maravilhoso. A gente estudando muito com o Podipá, a gente está consumindo, principalmente o Podipá, a gente está vendo muito eles, cara. Você é louco. Muito fã, igão e mítico, muito fera, cara. É referência. É, demais. É referência. Aí a hora que ele falou, meu, eu comecei a dar risada de vai. Falei, mano, o Cairon, cara, ele tá no Podipá. Já viu, pai? Aonde que chegou? É verdade. Tá ligado? Que maravilhoso, mano. E ontem? Aí o que eu pensei? Falei, mano, o Rian falou isso lá, agora que ele não vai me pagar mesmo. Ele vai falar, irmão... Te dei mó moral, mano. Te dei mó moral na mídia aí, pai. Fica por isso mesmo, eu não vou poder falar nada. Vale mais que X que eu te devo, né? Tá ligado? Aí, tipo assim, no outro dia ele foi e transferiu para mim. Não. Pediu desculpa. Mano. Na correria, tá ligado? Então você vê que, tipo, os caras... Acontece, né? Acontece, mas o que eu falo? A intenção dos caras é me ajudar. Uhum. Tá ligado? E a ajuda quando vem natural... É muito louco, né? É muito mais abençoada. Verdade. E você vê... Meu, dá vontade de você ligar para o cara e fazer um carro do cara sem cobrar. Uhum. Tá ligado? Pela intenção. Sim. Que ele teve. Tá ligado? A intenção que ele fez pelo meu trabalho, cara. Isso é louco. Não sou ele, velho. Os MC também, meu, eu tenho muita amizade. Uhum. Tá ligado? Os caras são trabalhadores pra caramba. Às vezes a gente vê na internet, mas a vida dos caras também é corrida. Uhum. A gente só vê a glória, né? Meu, Tom Juan trabalha demais. Rian. Os caras não têm tempo, cara. Eu imagino a gente... Os caras fazem turnê lá fora, os caras não conhecem um lugar do país. Só o caminho que eles fazem até o show. A gente tá gravando o nosso segundo episódio. O tanto que a gente tá correndo, Isa. É verdade. O segundo. Eu imagino. A gente não para, cara. Isso é bom, irmão. Isso é bom. O ano pra mim passa, ó. Eu não vejo. A gente também tá loucura, né, Isa? Tá demais. E a galera de fora fala, mano, você tá voando, você tá explodido. Parabéns e tal. É da hora que... Outra coisa que é importante. Gente, nós que estamos trabalhando na internet, a gente precisa do termômetro de vocês. Verdade. A galera tem que seguir, tem que compartilhar. Comenta, cara. Ela tem que comentar. Que seja negativo, mas comentem. Que é importante também. Porque a galera vê, não curte, mas vê. Meu, curte. Aperta esse botão aí, ó. Curta. Não dói nada, rapaziada. Compartilhe. Porque, assim, através disso, a gente vai ter um direcionamento e um termômetro. Verdade. Que é importante. A gente sabe se estão gostando do trabalho. Exatamente. Que é importante. É importante isso. Mas tá bom. Mas pode melhorar. Com certeza. Pode melhorar. Porque você vê esses artistas aí postam um clipe, explode de comentários positivos. Então, galera, vamos se atentar. Verdade. Vamos fazer isso pra nós também, pra gente ficar feliz. Porque é isso que vai trazer o resultado. Entendeu? A gente que tá na internet, a gente depende do engajamento. A gente precisa muito disso aí. A gente precisa do engajamento. Com certeza. E quem olha, comenta, compartilha. Curta. Que isso daí vai trazer. Cara, vai ajudar. Ajuda muito a gente aqui. E custa zero reais, né? Não custa nada. Não vai doer nada. Entendeu? E outra coisa que é importante. O podcast, pra mim, foi um dos programas mais inteligentes que foi criado. Que a internet criou. Uhum. Por quê? Você tá trazendo histórias de vidas. E você tá dando acesso pras pessoas que não tão investindo pra isso. Verdade. Tá ligado? Vocês vão trazer pessoas. Por exemplo, o que eu passei na minha vida tem um valor. Com certeza. Tá ligado? Muito. Tem um valor. E as pessoas estão tendo esse conteúdo, cara. Simplesmente de assistir. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Então, por que ela não fazer a parte dela de retribuir? Claro. O pagamento da galera é esse. Exatamente. Tá ligado? Porque isso daqui é muito importante. Sim. Pra nós que não tem tanta informação. Uhum. Entendeu? Canal de televisão. Passou, você perde. Uhum. Aqui vai tá pra sempre lá. A hora que puder. Na hora que você puder, você vai lá. Com certeza. Tá ligado? Então, é uma informação. E hoje, tem muita informação e a galera não tá acompanhando. Galera. Dá pra aprender tanto, né, cara? Você é louco. O que eu tenho hoje, o menos que eu aprendi foi no meu trabalho. É. Pelo divulgação, marketing. Sim. Agora, do profissional, foi no meu segmento. Sim. Agora, na parte de store, na parte de divulgação, na parte de marketing, na parte de gestão, de tudo, isso daí não foi nada no meu trabalho, irmão. Uhum. Aprendi fora, aprendi na internet. Aprendi errando. Tem muito conteúdo bom se você pesquisar e parar pra assistir, cara. Tudo. Hoje você consegue fazer o que você quiser. É. Hoje você consegue. Só não consegue se você não quiser. Se tiver internet, irmão, você vai embora. Então, assim, essa facilidade é bom, mas trouxe comodidade. Sim. E é ruim também. É. Tudo que se torna fácil, é ruim. Tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. E aquilo que eu falei, o sucesso novo, rápido, é ruim também. Verdade. Tá ligado? Tá ligado? Você tem que ter o pé no chão e... Suar. Suar. Eu, graças a Deus, do meu tempo de carreira, não sei o dia de amanhã, eu não tive baixa. Sempre fui crescimento. Crescente. Sempre crescente. Graças a Deus. Mas eu sempre tenho o pé no chão e eu valorizo muito o que eu passei lá atrás. Ah. Tá ligado? Tem que valorizar. Eu agradeço muito e as pessoas que fizeram parte da minha história, que me trouxeram até aqui. Sim. Eu carrego elas pra sempre. Gratidão, né? É gratidão, mas eu sempre falo, eu que dei o meu primeiro passo e eu que estendi a minha mão. Você foi ao encontro. A pessoa só cumprimenta se a outra pessoa dá a mão. Estica a mão, com certeza. Você vê? Ah. O cumprimento significa muito, muito, é algo muito importante. Sim. Se você não estender, a pessoa não estende. Tá entendendo? Eu vou estender, cara, porque... Tá ligado? Eu sou fã seu, hein, cara. Não, Caio, obrigado. Demais. A partir de hoje, ainda mais ainda. Você sabe que eu já acompanho o seu trabalho, eu falei isso pra você e você contando sua história aí, cara. Você merece tudo o que você tem, porque você é um fenômeno, cara. Obrigado. Da hora demais, mano. Você é louco. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Eu espero que esse vídeo, esse programa prospere, que eu vejo também, aquilo que você tá vendo no meu olhar, eu vejo a vontade de vocês. Mas aquilo que eu falo, a gente precisa das pessoas do nosso lado e a galera que me segue aí, galera, vamos seguir com força, vamos fazer essa boa ação. Fazer acontecer. Fazer acontecer e eu vou te falar, quando você ajuda no seu íntimo, o resultado é muito maior do que você ajuda pessoalmente. Você sabia disso? Quando eu ajudo mentalmente... Flui. Flui mais do que eu comprar algo e te dar. Verdade. Você tá ligado? Muito louco, a energia, né? A energia é algo maior do que o material. É verdade. Tá ligado? Por isso que pra mim, a fé é algo que não pode morrer no ser humano. E os sonhos. Se acabou a fé e os seus sonhos, acabou a sua vida, irmão. Verdade. Tá ligado? Cara, isso é louco. Obrigado. Curtiu, tá aqui com a gente? Isso é louco. Bom demais e eu espero voltar aqui outras vezes. Com certeza, Isa. Depois dessa aula aí. Vocês gostaram da minha participação? Que aula, mano. Foi muito boa? Muito fera. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito aí. Gente, muito obrigado pelo carinho. Estamos juntos. Siga a Kairon Race. Claro que pode. Explodiu, papai. É isso. Isso existe. Existe. Fechou. Obrigado, gente. Tamo junto. Kairon, você quer fazer agradecimento? Com certeza. Não posso esquecer de agradecer. Vem aqui agradecer primeiro. Na minha mente, adeus. Depois da oportunidade que vocês deram pra mim. Tô muito feliz. Hoje foi o meu primeiro podcast. Já tive convite. Que honra nossa. Já estou com cinco agendados. Olha. Olha aí. Então vocês... Aquilo que eu falei. Vocês abriram um caminho pra mim. Sim. Nesse setor que eu não tinha. Entendi. Entendeu? E eu não vim com essa intenção. Sim. Mas aquilo que eu falei. Quando a gente faz de coração, as coisas acontecem. Verdade. A gente ficou muito feliz de saber disso aí. Eu quero agradecer a minha família, que é minha mãe. Minha mulher, que me aguenta todos os dias estressada do trabalho. É. Minha irmã também, que também é uma presença, uma pessoa muito especial na minha vida. Minha filha. E todas essas pessoas. Seu João, Luiz, Renato, César. Todos esses artistas, jogadores, meus colaboradores, clientes, seguidores. Todos vocês fazem parte do meu sucesso. Por eu ter estendido a mão, vocês terem abraçado aí do outro lado. E é isso que fez acontecer. Então continue, gente. Continue porque vocês estão apoiando uma pessoa... Estou parecendo político, né? É, meu. Você fala bem demais, né? Vocês estão apoiando uma pessoa que realmente busca fazer o diferente. e busca realizar o seu sonho e proporcionar emoções e vidas melhores para vocês aí que estão do outro lado. Da hora. Estamos juntos. E a Cairão Reis? Explodiu, papai. Obrigado, irmão. Valeu, estamos juntos. Tchau, 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 tchau.